Bom dia, pessoal. Isto não se faz às pessoas. Que violência tão grande. Boas, boas. Bom dia. Vamos lá começar de baguim. Tentar recapitular o que a gente andou a fazer na última sessão. vou ver se consigo não atramecer então mesmo que eu por exemplo vocês também não sei, eu a mim costumo muito esta fase da manhã a minha mulher acorda com cheia de energia bem disposta, bom dia malvado toda bem disposta o meu filho e a minha filha acordam como eu assim do género então meu, que é isto que horas são estas que se apresentem às pessoas bom, vamos lá com calma hoje o objetivo hoje o objetivo é começar a juntar aqui as peças, falámos de representações no caso o nosso objetivo é criar uma uma variante do missile command do joguinho já, podes querer dizer e portanto falámos de representações tipos primitivos tipos compostos na forma de data classes existem outras mas na forma de data classes portanto tipos de dados agregados falámos de funções e no fundo transformações de dados portanto são uma função é algo que para um dado input produz um dado output ok falámos dessas funções as funções puras e falámos das funções também designadas de efeitos que são aquelas que na verdade não produzem um resultado um valor que seja o resultado da transformação dos seus inputs mas produzem e são efeitos efeitos colaterais no caso mostrar coisas no ecrã está bem? pronto dito isto esta é a história até à data ok hoje vou tentar deixar-vos um coding challenge no fim logo vejo exatamente qual mas acho que eu tenho aqui uma ideia mas já se vê mas agora então o que é que nós vamos fazer vamos lá a isto vamos lá a isto abrir aqui o o nosso intelligent no nosso secretos pad já agora já publiquei os sumários está bem? já publiquei os links para os vídeos se vocês forem ou ao moodle ou ao github já vão encontrar isso está bem? portanto vou pôr aqui se forem ao github por exemplo estou mesmo que eu poxa vai lá vai se forem ao github pg e agora aqui course outline vão ver? já está cá tudo com os respectivos links está bem? e com o código se forem por aqui estão a ver? com o código de desenhar uma explosão o tal gist de desenhar uma explosão no local onde o rato for premido está bem? pronto bora lá então a seguir a seguir a seguir continuando isto continuando isto vamos lá isto agora não interessa o que interessa mesmo é aqui o nosso IntelliJ e vai-te embora onde é que está o nosso secretos pad? está aqui ora o nosso secretos pad um secretos pad não é nada disto está o meu respira lá fundo isto é muito código mostra este código toda a malta a malta assusta-se então pá onde é que estás? pão secretos pad é isto P.O. não veja é este era o outro secretos pad está bem? portanto vou aqui aumentar um bocadinho isto vou deixar assim porque é conveniente para eu poder correr e a janela aparecer vou correr só para que a gente se lembre do que é que isto fazia não fazia nada de especial lembram-se? portanto o resultado disto é eu tenho um programita que eu vou aqui aumentar o tamanho tenho um programita que se executa como? dizendo olha quando for possível execute-se isto quando for para terminar execute-se isto ok? e o quando for possível quando estiver tudo preparado a janela preparada execute-se isto é dizer o que? é instanciar o canvas a área para o desenho é dizer arranje-se uma explosão com aquelas características desenhe-se essa explosão arranje-se outra explosão que é o resultado da expansão da explosão original e desenhe-se também essa explosão constatamos que só vemos a última ok? falta o nome da stream obrigadíssimo obrigadíssimo que é o X obrigadíssimo sim falta o nome da stream tens razão ora onde é que aula de PG pimba está bem? ok pessoal como se costuma dizer epá vamos a me atramecer em lá epá vamos é é como eu costumo dizer epá dormi muito rápido dormi mesmo muito rápido foi muito rápido podia ter dormido mais devagar não é? com mais calma não dormi rápido agora olha estamos aqui bom está bem portanto eu espero que isto não tenha não haja aqui dúvidas ok? portanto que eu tenham compreendido tudo o que está o que aconteceu até à data há uma coisa que eu ainda não fiz não disse que eu não sublinhei mas que é importante parece-me sublinhar vocês reparem que há aqui isto e isto tem algumas semelhanças mas não são a mesma coisa isto define um tipo de dados ok? e para além de definir um tipo de dados define uma função especial que é a função construtora de objetos desse tipo isto quer dizer o que? quer dizer que define por exemplo aqui isto caracteriza todos os objetos do tipo location como tendo uma propriedade x do tipo inteiro e outra propriedade y do tipo inteiro ambas imutáveis isto é que não podem mudar de valor ok? o mesmo para a explosão também define uma função especial que é uma função que sabe construir objetos location e é isso que aqui está quando eu faço location val l1 e digo na posição 1010 isto que aqui está este pedaço é uma função construtora está bem? estou a dizer olha função construtora arranjam-me lá um objeto do tipo location com estas características está bem? para além disso portanto é uma função construtora e isso justifica esta forma de expressar as propriedades que é digo que aquelas propriedades existem mas também digo que a função construtora recebe aqueles parâmetros uma das coisas que é possível fazer no sítio onde se chamam as funções sejam esta função construtora especial seja esta função que não tem nada de especial que é o draw explosion ok? ou seja esta ainda o expand é usar aquilo que se chamam named parameters e o que é que é um named parameter? é isto que o IDE está sempre a fazer por mim estão a ver? está a pôr ali um X que não está lá é visual apenas é uma decoração visual ao meu código se eu abrir este fecheiro aqui vamos ver aqui ora isto find in find reveal in finder se eu chegar aqui e abrir open with other pode ser o VS Code VS Code meu filho vamos observar ok? que não está lá nenhum X e não está lá nenhum Y ok pessoal? portanto isto são decorações visuais que o compilador que o IDE desculpem o editor de código faz para simplificar a leitura mas em Kotlin é possível eu colocar essas o nome do parâmetro ok? chamam-se name de parâmetros isto tem o propósito e agora isto já lá está querem ver? olha o VS Code maravilha filho puxei-te estão a vê-lo? agora está lá de facto isto é uma uma forma na própria linguagem melhorar a legibilidade do código está bem? indicando reparem o problema destes números mágicos 10-10 é que a pessoa às tantas não sabe ao que é que o 10 se refere se é o X ou o Y e portanto os name de parâmetros cumprem esse propósito ao usar name de parâmetros eu posso fazer uma coisa muito curiosa que é trocar a ordem ok? vou mostrar querem ver? vou dizer que o Y é 20 e que o X é 10 e vou pôr aqui um breakpointzinho e vou correr está bem? bora lá só que olhar para o chat a ver se a malta está a fazer perguntas ok? e agora se nós olharmos para L1 vamos constatar que X tem 10 e Y tem 20 e portanto que a ordem com que aqui está na verdade tornou-se irrelevante porque o que está a determinar o que é que é passado a que parâmetro é o nome usado no parâmetro ok? pronto isto é uma curiosidade e que eu detectei ou reparei que a malta achava que isto que estava aqui estava lá escrito de facto lembrem-se que a malta nunca viu programação à frente ok? malta que temos aqui connosco e portanto pareceu-me que fazia sentido sublinhar isto deixei cá ver ok? ok pessoal pronto dito isto assim deu para perceber 9 parameters agora eu posso levar isso ao extremo e sempre que fizer uma chamada sempre que fizer uma chamada ou uma função usar os nomes dos parâmetros sempre que achar relevante por exemplo aqui delta está bem? aqui com isto ao dizer delta igual a 20 certo? o explosion não precisa porque o explosion parece óbvio é explosão certo? mas ao dizer este delta igual a 20 eu estou a dizer que ah ok este valor 20 refere-se à variação ok? a aplicar à explosão ok pessoal? pronto mais outras coisas que poderão poderá fazer sentido sublinhar nesta fase no que diz respeito às funções é que isto que aqui está este draw explosion não produz nenhum valor e que a ausência de valor é passível de ser representada em Kotlin com unit está bem? outras ausência de tipo de retorno melhor dizendo portanto não retorna nada ok? não é ausência de valor fórmula em mal a ausência de valor será outra coisa isto aqui é o tipo de retorno não é não produz nada nunca ok? ok o GDO pergunta mas achas que isto é útil fazer já que isto é feito pelo IDE epá acho que sim que é útil é útil porque é importante perceber que apesar das ferramentas fazerem um esforço assinalável no sentido de nos ajudar a ler o código tem sintaxe highlight que é estas diferenças estão a ver as sintaxe highlight estas diferenças de cores as cores são escolhidas de acordo com a natureza do token do símbolo data as palavras reservadas estão a ver as palavras reservadas da linguagem data class fun import val são palavras reservadas da linguagem tem uma cor específica estão a ver aqui a verde o literal string estão a ver aqui as ulas constantes literais numéricos portanto epá isto é um esforço do IDE no sentido de melhorar a elegibilidade daquilo sempre que tivermos ao nosso alcance uma ferramenta que o faça pois é isso que a gente vai fazer vai usá-la mas todavia a linguagem e o código deve valer por si só ok e portanto é útil eu em algumas circunstâncias tornar evidente qual é o propósito do argumento ok e é o que eu estou ali a fazer portanto eu diria que é uma boa prática tudo o que for no sentido de melhorar a elegibilidade do código que nós estamos a produzir são boas práticas está bem portanto sim vale a pena lembrem-se que quando quando é inequívoco estamos a falar de código assim pequeno isso não aumenta muito a dificuldade da leitura ter ou não ter mas há circunstâncias em que isso se torna demasiado evidente e portanto o propósito disto é lembrar-nos esta ferramenta ou melhor esta característica da linguagem esta característica da linguagem tem exatamente esse propósito ajudar-nos a melhorar a legibilidade do código que escrevemos se bem que as ferramentas tentam também dar um contributo nós damos o nosso por exemplo sempre que tivermos a usar eu diria que é boa prática sempre que tivermos a usar uma constante usarmos um name de parameter para que essa constante deixe de ser um 20 que não tem significado nenhum para passar o valor de um raio numa explosão ok deu para perceber portanto aqui é um location não consigo dizer muito é um location aqui é um ok mas e no location isto é o X e isto é o Y estamos a falar ainda de coisas que são relativamente óbvias mas sempre que eu tiver a passar um valor literal uma constante que no local da chamada não é imediatamente óbvio o que é que serve para que é que serve eu recomendo a utilização dos name de parameter está bem é por isso que eu também achei que era uma boa altura para falar para além disso também servir para esclarecer o que é que está ali a acontecer por exemplo aqui eu faço duplo clique ali no width e aquilo não é selecionável e não é selecionável porque aquilo não está lá aquilo é uma anotação visual que o IDEA está a fazer está bem que é estar a olhar para a definição disto e a perceber que aquilo é uma é uma property mas também um parâmetro da função especial construtora definida e está a dizer-me olha isto é o width está bem o primeiro parâmetro está bem o que é deu já vi que já percebeste ok está bem pronto continuando então o próximo passo qual é que é portanto já somos capazes de criar representações simples com os tipos primitivos já somos capazes de operar criar expressões que manipulem esses valores somos capazes de os agrupar com tipos de dados somos capazes de definir funções que servem para manipular isso e materializar isso visualmente para o utilizador ok somos capazes de apanhar input do utilizador mas ainda não somos capazes de fazer algo que é fundamental à criação de qualquer programa que é a repetição está bem nós precisamos de repetir 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 e o que é que nós queremos repetir para já portanto há dois aspetos uma queremos promover a repetição de algo dois queremos ter coisas a acontecer à condição isto é queremos ter expressões condicionais bom dia Portugal da Maiana certo portanto são dois elementos que nós ainda precisamos de estudar para conseguirmos escrever soluções obtidos esses dois elementos eu quase que arrisco a dizer que seríamos capazes de resolver a generalidade dos problemas de programação ok porque ficamos com os blocos construtores de qualquer programa para já vamos começar pela repetição o que é que eu quero fazer aqui com a repetição o que eu quero é estão a ver aqui a questão é eu começo com uma explosão vou apagar isto vou tirar este breakpoint portanto dizia começo com uma explosão esta desenho-a e a seguir expando essa explosão e desenho-a também o resultado o problema que isto tem é que eu não vejo o resultado intramédio isto é eu não vejo a primeira explosão não vejo a primeira explosão simplesmente porque ela a segunda se sobrepõe à primeira ok também já vos mostrei na aula passada que eu se eu as se eu as descentrar eu vejo as duas está bem já vos mostrei isso o que é que eu quero aqui expressar na verdade o que eu quero expressar é a capacidade a possibilidade de eu repetir repetir o que? era uma vez uma explosão que começa num sítio com um raio e agora a seguir o que eu quero repetir é fazer crescer essa explosão e desenhar fazer crescer essa explosão e desenhar fazer crescer essa explosão e desenhar está bem? no fundo o que eu quero fazer é aquilo que é muito que é clássico nos jogos que é e que vocês todos conhecem toda a gente sabe quando eu digo frame rate toda a gente sabe do que é que eu estou a falar porque essa é é a metáfora associada aos jogos e aos filmes também que vem dos filmes do cinema que é há um momento em que eu vou tirar um instantâneo e mostrar o que é que é o instantâneo é uma espécie de fotografia do estado atual e vou mostrar uma representação visual não é que não é que não é de acordo com isso passado pouco tempo eu aplico as transformações portanto eu aplico a seguir isso aplico as transformações que eu precisar aplicar ok e volto a tirar outra instantânea e a mostrar ao utilizador e agora este processo repete-se x em x tempo eu considero o estado atual aplico-lhe uma transformação e volto a mostrar considero o estado atual aplico-lhe uma transformação e volto a mostrar considero o estado atual aplico-lhe uma transformação e volto a mostrar estou a ver a lógica disto deixa eu ver se isto estou-me a perguntar o que é que significa quando dá o erro expecting a top level declaration ok muito importante isto pessoal nós temos que criar uma boa relação ok é muito importante com o compilador está bem portanto o compilador é o verificador formal de correção e eu bem sei que para quem está a aprender normalmente há uma tendência para é pá que chatice este compilador é uma chaga do caraças pá o que é que está-me sempre a chatear com isto isto não funciona pá eu queria contrariar esse mindset está bem para vos lembrar que ele é nosso aliado e porquê porque o programa quando está errado está errado ponto final é aquela história que o compilador faz o trabalho dele não é desagradável ele simplesmente vê isto não está certo estou com esta lenga lenga toda para responder ao que o José está a dizer a perguntar o que é que é isto do expecting a top level declaration como é que o compilador ataca uma coisa destas vai identificar neste texto o conjunto dos tokens que o constitui e depois com esses tokens vai tentar construir frases que têm significado ok quando olhamos para aqui isto é uma frase que ali está tem um significado que é um é uma data classe com este nome e esta função e com estas características esta outra frase tem um significado semelhante na perspectiva do compilador é também uma definição de um tipo de dados mas na nossa perspectiva tem um significado diferente porque é o outro tipo de dados é a explosão ok com outras características isto que aqui está e isto que aqui está chamam-se top level declarations isto é são construções que são usadas na raiz do ficheiro estão a ver não há nada isto não está dentro de nada por exemplo isto isto que aqui está isto está dentro de qualquer coisa está dentro da função main ok José estás-me a acompanhar isto quer dizer portanto o erro que está a acontecer está a dizer que de alguma forma o compilador ao tentar interpretar o teu programa chegou a uma circunstância em que estava à espera de uma declaração top level ou uma data classe ou uma função que são as que sabemos até o momento e encontrou outra coisa normalmente isto acontece em circunstâncias quando temos uma chaveta a mais quando temos um parênteses a mais ok uma chaveta a mais desculpem ou um parênteses a mais ok portanto José topa se não há uma coisa destas a mais ou uma coisa destas a mais está bem provavelmente é esse o problema deixa cá ver se eu consigo replicar já agora era fixe já agora era fixe já agora era fixe olha vou pôr aqui uma a mais olha estás a ver o que é que ele está aqui a dizer expecting a top level declaration José ok deu para perceber viste diz-me aí diz-me aí diz-me aí ok portanto repara ele estava à espera eu acabei de dizer feche-se a função main que é uma top level declaration e agora diz opa estava à espera de outra e não existe nenhuma top level declaration que valide esta frase esta frase não é legítima não é uma frase válida no âmbito no âmbito da função desse programa sim não é nada impressionante não é nada impressionante é importante dizer José o seguinte que é lembrem-se disto por favor a malta que está a aprender ok já percebi a malta que está a aprender pá tem a tendência isto cria frustração e eu entendo ok eu entendo isso mas não deixem que a frustração vos domine ok porque o compilador está a fazer o trabalho dele e digo-vos sinceramente não ter um compilador resulta em que os erros apareçam todos em runtime à frente do utilizador porque quando o erro existe ele existe ponto final não é porque o desejo que ele desapareça que ele vai desaparecer aliás a programação é uma atividade fantástica porque torna evidente o quão frágil ou o quão impreciso é o pensamento humano ok agora porquê porque nós pensamos e achamos que aquilo que estamos a pensar é suficiente para é suficiente para tomar para expressar o que pretendemos mas constatamos que nem sempre é ok e que pequenos erros como este se tornam pá têm estas consequências ok ok o Daniel Lopes Pina o Daniel está para fazer-me uma pergunta que eu vou-te responder adiante está bem Daniel e a pergunta é epá até agora estamos a pergunta não está bem formulada assim ok está formulada de outra forma mas a minha interpretação da pergunta do Daniel é esta epá agora estamos por aqui tudo não podíamos pegar nestas coisas e levar para outros sítios em breve eu vou-vos falar disso está bem e repara não é acerca de import ok Daniel esta é uma característica importante desta linguagem o import é optativo eu vou pegar aqui vou pôr aqui vou pôr aqui este unit não é necessário deixa eu ver se é mais alguma coisa vou fazer isto control S ah falta aqui aqui e aqui e repara não há cá import nenhum aquele import que estava no topo do fecheiro só significa uma coisa significa que eu estou a indicar ao compilador que sempre que ele encontrar um símbolo que ele não sabe o que é que não esteja definido aqui que vá à procura do nome completo que é este está bem o que é que fez com que isto passasse a ser considerado pelo compilador ou seja onde é que o compilador vai buscar a definição do canvas como é que vai buscar a definição do onStart que é uma função e a definição do onFinish que é outra função querem ver estas funções são funções ok onStart já agora choose sources e usa aqui estas sources está bem está entretanto a determinar e a edificar ok portanto estava a dizer vamos ver canvas a Stale agora com funções com código com código fonte e tudo ok portanto como é que isto foi incluído como é que eu indiquei ao compilador que ele deve considerar aquele código que ali está disse desta forma lembram-se do setup do IDE que nós fizemos agora eu tenho isso aqui com o meu Draw I.O. aqui Open existing diagram isto é de PDM não é isto que eu quero isl pg ok assim já de 15 a 16 já não dava este tempo todo pg agora aqui isto está onde vídeos aqui whiteboard e lembram-se quando eu fiz este boneco que aqui está estão a vê-lo aqui eu disse-vos que estava aqui este baixo em particular que isto a definição do projeto era acerca de dizer quando eu criava um projeto no IntelliJ eu estou a dizer quais é que são as peças que constituem a peça de software e digo fecheiros fonte e livros ok na forma de código já compilado já para o target em causa que é a JVM certo e portanto é nesse momento de constituição do projeto que eu indico quais é que são os elementos ok isto é em contraste com C para quem estudou C o include do C e o import do Kotlin são bichos completamente diferentes ok pessoal portanto atenção a isso o include que é em C se fazia assim em C++ se fazia uma coisa destas isto include ok e o import são bichos completamente diferentes este import do Kotlin é um import semelhante ao do Java ok que indica o que olha aquilo que eu acabei de dizer sempre que aparecer o símbolo e tu não saibas resolver vê lá se o nome dele completo não é este ou seja fazer assim CTRL Z nisto tudo no fundo o que eu estou a dizer com aquele import é olha sempre que houver um símbolo vê lá se o nome completo dele não é prefixar esse nome disto está bem ok a pausa para café às nove e meia podes querer o pessoal já precisa de café ao master está bem está bem deu para perceber Daniel compreendeste a cena mas não é igual não são iguais e vocês vão estudar C à bruta em PSC não tenham pressa mesmo que já tenham estudado C vocês vão perceber que não sabem nada disso ok e os meus colegas de PSC vão-vos trecer essa cabecinha toda vão-me ver até ficam aí cheios de cabelos no peito e nas costas e nas orelhas e ficam cheios de cabelos cabelos metafóricos entende-se não é? ficam a ser uns autênticos beasts ok sim ok portanto não são o mesmo tipo de bicho está bem? pronto seja como for aqui por isso é que eu percebi a tua a forma como tu formulas a formulação da tua frase indicia muito mais aquilo que se espera em C ou C++ do que propriamente este importe aqui este importe é só uma conveniência sintática para eu não ter que escrever o nome completo ok é só isso não é mais do que isso resolução do símbolo para que se encontre o código que lhe corresponde eu tive que de alguma forma indicar isso ao compilador no caso na forma de constituir um um projeto indicando todas as partes quando eu faço build ok querem ver aqui quando eu quando eu faço build eu estou a dizer ao compilador para ele usar na compilação este fecheiro de fonte e também o ponto jar que temos ali ok está bem pronto deu para perceber ok pronto dito isto pessoal o próximo passo no próximo passo qual é que vai ser agarrar-me a tal metáfora do cinema e que é muito que é também usado nos jogos que é de x em x tempo eu vou promover uma alteração ao meu modelo e o que é que é o meu modelo o meu modelo é uma explosão no centro do ecrã ok promover uma alteração a essa explosão fazê-la crescer e voltar a desenhar está bem para poder expressar repetição existem várias formas de expressar repetição e vamos estudá-las quase todas está bem mas agora a repetição que eu quero que aconteça é uma repetição temporizada x em x tempo acontece algo está bem vou apagar isto tudo para simplificar isto apagar isto tudo está bem e vou dizer aqui já agora vou seguir quando o IDE está a pôr isto a cinzento estão a ver que é olha isto não é usado não queres apagar ok está bem olha vou apagar tudo e depois se for o caso disso eu não vou apagar porque eu estou armado em preguiçoso é muito cedo para estar a reescrever o código que já tenho portanto vou é fazer assim então aquilo não é usado isto também não é usado mas já vai ser usado tem calma a ideia e agora aqui vou fazer o que vou usar os name parameters como vos sugeri para melhorar a legibilidade disto se bem que o IDE estava a fazer a parte dele estava a tentar ajudar nisso agora tornei-o explícito e de seguida o que é que eu vou fazer vou expressar a repetição está bem usando isto on espera canvas canvas ponto on time progress já agora é importante também dizer-vos o seguinte o Pedro está a desenhar esta libra e porquê que nós estamos a usar esta libra e não estamos a usar outra coisa qualquer ok porquê que nós estamos a usar como umas brincadeiras que eu fiz para o browser eu acho que já vos mostrei mas posso mostrar não sei se já viram mas eu posso mostrar de novo fizeram-me esta pergunta recentemente eu não tenho ideia de eu ter respondido em aula mas bom mas a ideia é o Pedro criou esta libra com um objetivo muito simples que foi evitar portanto criar um playground seguro ok um playground que vou pôr isto a correr está bem um playground que seja um que viabilize eu poder materializar coisas visualmente porque isso é importante para quem está a aprender ok eu vou puxar para aqui viram o que é que está a acontecer aqui estão a ver está a correr no browser não é portanto eu podia ter usado esta abordagem que é vou pôr a correr coisas no browser estão a ver certo epá só que isto que aqui está e mesmo assim pronto consegui fazer o que pretendo só que o problema desta abordagem é que tem aqui o código é simples ou seja no final do semestre vão ser capazes de escrever este código que aqui está melhor até ok melhor do que isto vou fechar mas o setup e a envolvência se quiserem é mais sofisticada mais complexa epá é lançado um servidor web local a partir do um webpack a partir do qual é feito o browser faz um pedido enfim não vou alongar mas há ali muita coisa a acontecer aqui quando eu ponho isto a correr não há muita coisa a acontecer quer dizer há menos coisas a acontecer ok e o que está a acontecer é lançado a JVM é colocado a executar este programa na JVM pronto é isto ok é isto e a seguir é criado um objeto gráfico um controle gráfico da JVM em AWT que é uma window e pronto e é isto ok porque esta escolha então de usar esta libezinha no fundo para criar um playground no sítio onde a gente possa fazer a nossa aprendizagem sem que tenha demasiada complexidade portanto tenha a complexidade estritamente necessária ok porque é que eu estou a dizer isto porque há algumas decisões que são decisões de desenho que ele vai tomando e também para que percebam mesmo Pedro tem muitos anos de experiência nem todas as decisões que ele toma ok nem todas as decisões que ele toma estão corretas num primeiro momento está bem como eu igual portanto desenhar software é um processo é um processo é um processo ok não é um momento não é instantâneo não é está feito é um processo é uma coisa que o desenho do software vai evoluindo ok dito isso porque é que eu estou a dizer isto tudo porque é que me ocorreu falar-vos isto por um lado para vos sensibilizar para essa circunstância aquilo que vocês sentem essas indecisões todas como é que eu faço como é que eu não faço na verdade nunca vos vai abandonar vão é mudar a natureza dessas dúvidas ok será outra porque à medida que vocês aprendem tornam-se capazes de resolver problemas maiores e para resolver problemas maiores normalmente têm soluções maiores e na presença de soluções maiores os dramas as dificuldades de desenho são outras mas elas estão lá ok pronto deixa eu ver o código do ponto que está aqui ok para quem quiser o código do pongo está aqui github essa é outra coisa que eu vos vou falar que é como é que eu vou partilhar código convosco para já eu estou a partilhar pedaços de código autocontidos coisas pequenas mas quando isto começar a crescer quando começamos a ter código mais código eu vou vos mostrar como é que se partilha o código como é que se partilha o código colocando no github está bem e vocês fazem download o código importo do projeto e tal mas eu hei de fazer esse processo está bem convosco ok pronto se se sentirem com confiança podem ir espreitar fazem download ou clone desse desse repo vão ver fazem download importo do projeto e sigam a banda já agora eu tenho duas variantes do pongo tenho uma variante que corre no browser posso mostrar aqui e tenho lá outras brincadeiras está bem eu estou sempre a codar não sei se vocês achavam mas eu estou sempre a codar é uma coisa que pá que eu gosto e se não for profissionalmente é em projetos pessoais estou sempre 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 a fazer código algum do qual não está a público como compreendem não é porque suas empresas pagaram para o fazer e portanto o código é delas não é meu mas pronto aqui neste palco sempre a quadar vocês forem espreitar eu fiz umas coisas off stream um bouncing ball um pongo jvm uma snake estão aqui várias coisas uns com é para android outros é para para jvm que é o caso aqui este bouncing ball é para o browser ok pronto espreitem se quiserem eu a seu tempo à medida que vamos avançando aqui em programação vocês vão sentir-se cada vez mais capazes de pegar e espreitar estas coisas autonomamente está bem eu prometo que vos vou ajudar nesse sentido para já vamos voltar aqui à vaca fria ok está bem deixa-me só sacar outra vez aqui o select para ficar a jeito está ok portanto a partilha do código a seu tempo eu vou dedicar algum tempo em aula para isso vai ser feita de uma forma um bocadinho mais agora o que é que eu fiz criei um gist lembram-se e publiquei no github e vocês vão aqui ao semário onde é que ele dá clicam aqui no gist open isto aparece-me sempre na janela errada na coisa errada e pronto está aqui o código todo como imaginam não há uma aplicação com alguma dimensão não é partilhável desta forma mas isso eu depois mostro-vos como é que se faz está bem pronto continuando epá deixem-me só aqui aquilo que ali está é um sistema de monitoração alguma coisa está a acontecer aquele IMDAL que vocês estão a ver é um sistema de monitoração que eu criei para monitorar as nossas soluções com o que eu colaborava à data e que ainda colabora mas agora não com tanta intensidade e aquilo é um alerta portanto alguma coisa está a partir mas não é comigo agora o meu nome é que está lá ainda continuando 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 está bem portanto a seguir a seguir queria então poder expressar repetição ok pessoal como é que eu expresso repetição uma das formas é fazer assim e o que é que trigou a minha conversa acerca do desenho de software porque eu não aprecio esta solução ou seja este desenho de colocar one time progress como uma operação do canvas epá não gosto da decisão agora que estou aqui a pensar nisto e a falar hei de expressar esta minha opinião ao Pedro e e e ele há de apresentar os argumentos pode ser que esteja eu esteja a ver mal mas assim visto assim de longe epá isto é um on time da mesma maneira que é um on start e um on finish se calhar faz sentido haver um on time progress enfim eu percebo a razão pela qual isto parece que é interessante fazer assim na perspectiva de quem implementa a canvas league que eu vou-vos poupar os detalhes nesta fase acho que não eram não eram não vos ajudava em nada só vos criava confusão mas epá do ponto de vista de quem usa isto não é isto que é interessante fazer bom independentemente disso desta minha consideração de desenho está bem que reparem nós engenheiros de software a nossa vida é isto é ver em que medida que o software que nós estamos a fazer corresponde às necessidades e um dos elementos de corresponder às necessidades é ser fácil de compreender ok pronto e eu acho que isto não ajuda a compreensão dito isso continuando o on time progress o que é que eu faço vou fazer só isto está bem a cada segundo a cada segundo vou escrever SLB o maior está bem e porquê porque acho que é importante dizer uma coisa destas não sei o que vocês acham bora ver estão a ver parece que estão a cantar só que aí não é SLB o maior SLB 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 glorioso já se passou ok ó espetáculo está bem fora as brincadeiras qual é que é o que é o meu objetivo o meu objetivo é fazer algo a cada X segundos no caso são 1000 milissegundos portanto o tempo aqui o primeiro reparem o primeiro parâmetro o parâmetro o primeiro parâmetro do on time progress é o período o tempo ok entre frames um segundo há uma frame segundo seguinte outra frame aqui não há frames coisa nenhuma porque o que eu estou a fazer é produzir este efeito estou a ver olha para esta maravilha produzir este efeito demonstrado na consola no standard output como se chama aquilo não é mais uma vez a string SLB ok pronto mas não é isto que eu quero fazer o que eu quero fazer é mostrar desenhar a explosão portanto vou arranjar uma explosão e essa explosão eu já não sei exatamente está no centro era isso arranjo-se uma explosão que está no centro do canvas e o centro do canvas é canvas location canvas ponto width ponto a dividir por 2 desculpem e não é aqui é aqui canvas ponto height a dividir por 2 era o que cá tínhamos antes com um radius um radius de 20 certo isto é a explosão neste centro e com este raio portanto center assim e a seguir fazer o que draw explosion draw explosion usando aquele canvas e esta explosion certo cá vai disto bora correr certo o que está aqui a acontecer a cada segundo está a ser desenhado aquele círculo naquela posição querem ver vou fazer aqui print line explosion drone vou fazer assim explosion está bem exatamente Guilherme só que como eu estou a escrever sempre no mesmo sítio olha ali porquê porque o objeto de explosão é sempre idêntico então visualmente é como se nada estivesse a acontecer certo o que é que eu tenho que fazer o que é que eu tenho que fazer para promover alguma coisa visualmente a acontecer para que o humano ache que está a acontecer qualquer coisa o que é que eu tenho que fazer ok uma das coisas que eu tenho que fazer é a partir de uma explosão criar uma nova explosão com características modificadas no caso expandindo-a ok podia ser era uma forma Kaiser era para fazer alguma randomização aqui mas o que eu quero aqui é mais simples que isso que é eu quero expandir a explosão tem todavia um problema num dado instante eu vou ter que usar aqui mutação pela primeira vez eu vou mostrar como é que se faz uma mutação o que é que é uma mutação? é a alteração de algo está bem? no caso no caso onde é que estás filha? anda cá o que eu vou fazer é isto portanto era uma vez ou não nada nada notas aqui está bem? o que eu quero fazer é isto como é que nós temos até à data feita esta questão das explosões maiores deixa eu fazer assim 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 e assim portanto se eu estão a ver este boneco era uma vez uma explosão com estas características eu estou a começar em 350 deixa eu só ver já agora para tornar estes valores os reais o que eu estou aqui a usar não é 800 por 600 portanto 800 é 400 300 assim 400 em largura 300 em altura não é? houve aqui uma pergunta deixa-me só ver o que é que se passa aqui é em milissegundos já vamos ver é isto que eu vou mostrar Guilherme está bem? é exatamente é exatamente isto que eu vou fazer vou aumentar o raio ok? então o que eu vou fazer é aumentar o raio já vamos ver está bem Kaiser? vamos aumentar o raio então bora lá a seguir a seguir portanto o que eu estou a dizer é isto esta é a parte de cima é o a explosão que eu estou sempre a criar ok? atualmente a cada a cada segundo eu estou a criar esta explosão ok? a mesma mas não é isso que eu quero o que eu quero é modificar alterar ou criar uma nova explosão a partir da anterior então a cada instante eu vou querer saber qual é que é a última explosão para fazer isso o que eu vou ter é isto que vocês vão ver agora aqui vou arranjar um var esse var vai ter a explosão iniciada desta forma não com 20 vou pôr isto um bocadinho mais pequeno está bem? vou pôr isto com 5 com raio 5 e agora cada vez que a conta que passar um segundo o que eu vou fazer é isto é expandir a explosão original ok? de um delta que vai ser 5 está bem? e vou desenhar a explosão estão a ver o que é que eu estou ali a fazer? isto isto o que é que faz? faz assim por cada segundo por cada frame vai fazer isto estava ali deixou de estar ali e passou a estar aqui agora não é 40 aqui começa com 5 o primeiro o segundo terá 10 o terceiro estão a ver? a ideia a seguir o que é que eu faço? crio mais outro assim em baixo com 15 no mesmo centro é aqui e este fica a olhar para aqui este o var o que significa é que aquela aquele nome explosion é de uma variável que em cada momento vai olhando para um objeto diferente começa com um objeto que representa uma explosão naquela posição com raio 5 depois a seguir é um com na mesma posição com raio 10 a seguir é ainda outro na posição com raio na mesma posição com raio 15 está bem? dá para perceber? reparem se eu tivesse aqui vale estava a dizer que a explosion é imutável e consequentemente o compilador ia-me dizer o que é isto mano? ok? a disciplina que nós vamos usar é o único sítio onde é admissível para já promover o uso de VAR é aqui na função main em particular no on-start está bem pessoal? é a regra a norma que a gente vai aderir durante algum tempo é este VAR só vai ser possível de ser usado aqui vamos ver isto a correr bora ver já agora vou tirar este print line para não abominar e vamos correr perguntas estão a perceber ou não? perguntas é só aqui que a gente pode o VAR pode-se usar nos Jogos do Benfica depende estão a ver o que é que está a acontecer? isto agora dá-se luz porque o ritmo a que isto está a crescer não é? ok? olha para esta maravilha exatamente e o único sítio que o que eu estou a dizer agora é que o único sítio em que isso é admissível agora usar é aqui na função main está bem? então este VAR o que é que significa? significa que a variável explosion vai estar associada a objetos diferentes durante o seu tempo de vida está bem? ok? pronto isto ainda não é uma explosão como vocês calculam é só um círculo vermelho a crescer indefinidamente e vai continuar a crescer a crescer a crescer a crescer antes de avançar preciso perceber pessoal got it? dúvidas? está-se bem? vou tornar isto um bocadinho mais realista com 25 milissegundos quer isto dizer que a cada segundo ok? a cada segundo vai haver alterações bora ver já está bastante mais fluido concordam comigo? é menos de um segundo sim alfa são 25 milissegundos quer isto dizer está muito mais smooth certo? milissegundos ok alfa? porque ficou muito mais smooth como era natural porquê? porque eu estou a dizer que a cada 25 milissegundos eu expando de uma unidade ok? ou seja se eu quisesse ter um frame rate não é? portanto se eu quisesse dizer qual é que é o frame rate disto? é o número de frames por segundo é dividir mil por 25 e tenho o número de frames por segundo isso é que são demasiadas não é? Kai Wax não percebo a pergunta não percebo a pergunta explica como é que é? boas? elabora-se Kai Wax ou Kai Wax não estou a entender pronto mas já estão a ver aqui o princípio que está que vocês já conhecem vocês já viram jogos a fazer drag não é? aquilo arrasta-se tudo no período não a unidade mais baixa é o milissegundo e mesmo assim se eu puser aqui um milissegundo é discutível aquilo porque um é discutível que aconteça mesmo de milissegundo em milissegundo portanto na verdade aquilo não é o mínimo está bem? nós já encontramos um hard essa é aliás a razão pela qual este tipo de plataformas quando eu quiser jogos com frame rates elevadas com muita coisa a acontecer ao mesmo tempo não é bem assim que a gente vai fazer os jogos está bem Kai Wax? não é assim que se fazem aqui nós não estamos não é acerca de fazer jogos é acerca de aprender a programar e já agora vamos aqui usar uns joguinhos à maneira porque reparem o que está aqui a acontecer é isto olha ó meninos a cada 20 ó menino ó menino a cada 25 milissegundos vais fazer isto tudo ok? ok? está bem? pronto aqui estou a fazer esta expansão agora reparem como é que eu aumento o ritmo como é que eu posso aumentar o ritmo de expansão de vou pôr a 2 aqui dupliquei querem ver? vou pôr a 3 e vou pôr a 4 estou a perceber a lógica na verdade vamos já em breve constatar que esta forma de expandir a explosão não é mais fixe até porque nem nos dá a precisão necessária bom dia Pixel certo? portanto em breve vamos constatar que isto expandir e contrair uma explosão é através de um fator multiplicativo isto é a melhor forma de o fazer está bem? se eu colocar valores negativos no delta vai diminuir antes disso o que eu vou fazer é eu vou transformar esta expansão numa multiplicação por um valor ok? assim e vamos ver o que é que acontece em vez de somar um delta vamos multiplicar por um valor ok? para multiplicar por um valor não inteiro multiplicar para quê? para com isto ver se conseguimos ter mais precisão na evolução vamos ver portanto a rate vou-lhe chamar rate como já me sugeriram por aqui um double se bem que tanto faz ali e agora isto vai ser vezes rate ok? e isto agora aqui começou a produzir aqui um erro que é what? what? e vamos ver qual é o erro type mismatch precisava do inteiro e tenho um double ok? vamos tentar não vos quero aborrecer de morte mas vamos tentar entender o que está ali a acontecer está bem? é importante olharmos para estas coisas o que está aqui a acontecer é qual é que é o tipo do parâmetro esperado em explosion o primeiro é do tipo location o segundo é do tipo inteiro e porquê que é o inter que eu quero? é pá porque é o inter que eu vou usar para desenhar o círculo olha-no ali certo? o que é que está aqui então? bem o que está aqui é reparem porquê que eu uso como fator multiplicativo um double porque valores numéricos inteiros é Kotlin os valores numéricos inteiros faziam alterações drásticas a bola a cada 25 milissegundos duplicava de raio não é? no mínimo portanto não é bem isso que a gente quer portanto precisamos de valores não inteiros a seguir então e foi o que eu fiz usei double double float enfim tanto faz aqui não é essa a questão boas como é que é oxe? agora a questão é então e esta expressão o que é que está aqui a acontecer? isto que aqui está é do tipo double desculpem double ou float a conversa seria a mesma isto que aqui está é do tipo int logo é possível operar dois valores de tipos diferentes é possível mas no caso o que está a acontecer é aquilo que se chama uma promoção uma conversão implícita este valor inteiro é convertido pelo compilador implicitamente para um double porque não há perda de precisão todos os inteiros são passíveis de serem representados através de um double qualquer inteiro pode ser representado num double e a seguir e a seguir a multiplicação pelo double isto é promovido a double multiplica por double e o resultado disto é double certo? como o resultado é double eu estou a tentar passar o resultado daquela expressão ali num inteiro e o compilador está a dizer assim não brinco ok? o erro acontece Guilherme porque o tipo desta expressão é double e é double porquê? porque isto foi promovido a double para operar com este rate que é double e o resultado é double ah mas eu quero que isto seja convertido para inteiro então faço uma conversão assim viram o que é que eu fiz? portanto eu fui a este resultado pus uns parentes e o resultado desta expressão eu quero converter para inteiro e o que é que pode estar ali a acontecer e é provável que esteja a acontecer muitas vezes a ser perdida a precisão eu estou a perder a componente de vírgula ok? a componente real a parte não inteira do valor está bem? que é o que o Kaiser está aqui a dizer que é eu posso converter automaticamente de inteiro para double porque a capacidade de representação do double engloba todos os inteiros o inverso já não é verdade ok? que é o que eu estou aqui a mostrar para o fazer eu tenho que assumir a responsabilidade promovendo esta transformação chama-se isto de uma conversão ok? isto é aplicável à generalidade das linguagens portanto é possível que haja conversões entre tipos primitivos essas conversões quando são promoções isto é não há perda de informação são automáticas na maior parte dos casos das linguagens a conversão quando não é automática é por sinal que ela pode provocar a perda de informação e aí tem que ser no meu programa a assumir a responsabilidade tornando-a explícito a forma como isto é feito depende já de linguagem para linguagem por exemplo em Java é assim está bem? se vi algo deste centro converta-se para int aqui fica mais na minha opinião ler-se melhor mas é uma questão de gosto também não vale a pena grande as considerações ajudou a seguir o próximo passo é definir um delta que não é um delta é um rate que é um valor 1.1 bora lá 1.1 que é double bora ver o que acontece bora ver o que acontece tal bom já tenho alguma precisão este 1.1 nunca mais despacha não é? deixa eu ver se está certo aí a ganda barrete e a ganda barrete veja lá sabe o que é que está a acontecer estou mesmo a dormir mesmo bom então meu isto não se mexe aí a ganda é mesmo bom para a gente para a gente pensar aqui um bocadinho para a gente puxar aqui um bocadinho pela cuca o que é que está a acontecer pessoal? ah isto não está a fazer nada está está queriam ver? não é aqui explosion está 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 uma corneta como dizia o meu pai está uma corneta não é? não está não gudeu não mexe estivemos aqui 10 segundos 10 minutos isto não vai mexer porquê? pronto estão a ver quando a malta e a programação é difícil não é nada não é nada o que é difícil é a gente não se enganar está a aumentar o fator de multiplicação está a aumentar 10% ou deveria estar a aumentar 10% mas porquê que não? porquê que não está a acontecer? porquê que não está a acontecer? é isso mesmo são os erros de conversão ao haver conversão repara eu estou a guardar na própria explosão um valor inteiro em vez de estar a perder a precisão quando o desenho eu estou a perder precisão na própria representação isto faz com que cada localização cada explosão é igual à anterior está sempre igual a explosão não muda vou fazer uma pequena modificação para vocês verem que é eu vou escolher o sítio adequado para perder a precisão quando é que eu vou perder a precisão? quando for desenhar está bem? e não quando crio portanto eu vou dizer aqui que o raio não é um inteiro mas sim um double está bem? e que agora aqui é que eu faço o twist assim ok? tal correr o que é que se passa aqui? ah está aqui sim o material tem sempre razão está bem? ah não me deixes pronto estava a ser preguiçoso ponto, ponto certo desculpem lá ora lá correr uau e viram que a progressão não é a progressão não parece ser sempre ao mesmo ritmo viram? só por pôr ali um ponto um vou pôr aqui um zero não passei todos assim é pouco pronto e agora já estão a ver não é? o que é que um tipo agora faz com isto? agora um tipo o que faz com isto é vai experimentando aqui valores diferentes até acertar num bom 0,5 por exemplo por hipótese e pronto ok? agora é jogar aqui com estes valores está bem? para já vou deixar assim um 0,03 só para coisa mas há aqui algo a ti está a dar a erro alfa nhaum uau certo? cresce indefinidamente mas o caso é pergunto e se eu agora quiser que isto contraia? expandiu, 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 expandiu contraiu, contraiu, contraiu contraiu e são as cenas já do próximo capítulo é aí que a gente vai a seguir alfa antes disso qual é que é o erro que está-te a dar? o rate negativo já o alfator está a ver o rate negativo da eripina é pôr aqui mas querem ver? olha eu vou pôr isto assim isto começa com um raio de 200 ok? e agora em vez de multiplicar por 1,003 multiplico por 0.97 vai devagarinho e já percebemos que isto anda aqui muito devagarinho está a mexer, hein? eu sei que vocês que já não dá para ver vou acelerar isto um bocadinho 0,8 olha ele ah, é de bocadinho pau cana bom, começo a duvidar começo a duvidar começo a duvidar então vou ser drástico 0,1 expande multiplica o raio guarda isto está certo ou não? acho que sim não está não é lá esta não sei o que é o que é que está a acontecer, filho? antes disso antes de tentar perceber o que é que está aqui a passar já vamos fazer usar isto como pretexto para fazer debug, está bem? já vou tentar perceber o que é que se passa antes alfa está-te a dar o erro onde? type mismatch infert type esses erros são mais fáceis que são os erros que o compilador nos está ah, já te pasto boa agora isto que aqui está a acontecer é que nos está aqui a deixar um bocadinho perplexo está sim senhora vou tirar este unit então vou fazer o seguinte vou fazer aqui um debug à moda antiga que é pôr aqui um println com a explosão para tentar perceber a evolução da explosão o raio dela o raio enviou para zero começa em 200 ah, já sei o que é que está a acontecer ah, já sei o que é que está a acontecer não dá clear ao canvas claro que não mixa de toast ah, já está parvalhão claro que não pá vamos fazer clear ao canvas pessoal antes de desenhar o draw explosion vai fazer assim antes de desenhar fazer o draw explosion Eu não vou fazer canvas.clear Eu gostava de ter um clear Oh Pedro, não me deste um clear A sério Oh valha-me Deus Ereis Ah pá, Ereis, Pedro, Ereis Ah Pedro, Ereis Pedro, 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 Ereis Pedro, Pedro, Ereis, Ereis, Ereis Ereis, Ereis, Pedro Ereis não, Pedro Ereis não lembra a ninguém, Pedro Não, Pedro, Pedro, não Ereis não Ereis não, Pedro Eram oito da manhã, Pedro Eram Desapareceu Epá, isto é giro à brava Não me lixem, isto não é giro Eu acho que isto é muito giro Eu devia vir-te-me à brava com estas bocarias Ok? Olha para aí O que é que estava a acontecer, pessoal? O que estava a acontecer é que Tinha sido feito um desenho de uma explosão maior E agora, aos poucos É o Ereis, exatamente, Guilherme Aos poucos, ele vai contraindo Só que o desenho não foi apagado O desenho anterior não foi apagado E portanto eu não estou a ver a acontecer É, foi mesmo Foi mesmo Um filme do Arnold O Eraser De Eraser Epá, não gosto do nome, Jodan Eraser não Gosto do nome Clear Epá, obrigado, Jodan Obrigado Certo, deu-me a perceber ou não? Ouça, espetacular Este 097 se calhar está um bocadinho rápido demais E tal Mas isto é outra vez aquele jogo De... Com aqueles valores Para tentar perceber Qual é que é o ritmo mais adequado Para o fazer Está bem? Viram? Está muito a nice O que é que eu preciso de fazer agora? Eu preciso de... Vou voltar a pôr o crime Serviu para mostrar 1.03 Vamos fazer isto crescer Começa com 5 Está bem? Pessoal 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 Preciso de feedback Sobretudo os meus alunos Estão a perceber o que está a acontecer ou não? Pronto O que eu quero é fazer parar O próximo passo Eu quero fazer parar isto Eu quero que isto não cresça Para além de um determinado limite Não é? O que é isto? Passou-se Viram? O que é isto? Hã? O que é que foi isto? Um extraterrestre? Viram? What? O que é que aconteceu? O que é que foi isto? Deixa eu ver se é determinístico O que é que significa Determinístico Ok? O que é que significa? Significa isto Bora Curtam Curtam só Olha Vamos esperar um bocadinho Deixa-me o que é que acontece Deixa eu ver Se de volta a acontecer Ser determinístico significa Oh Uou Significa que acontece Sistematicamente Ok? O que é que aconteceu? O que é que foi isto? Não consigo Epá Não consigo explicar Ok? Mas aconteceu uma cena marada Qualquer Ok? Bom Vamos continuar Ora bem Vamos ver O que é que eu preciso agora aqui de ter Eu preciso de Só fazer crescer Ok? Se Já Ainda não foi atingido o limite Ok? Certo? Portanto Eu não quero um expand Incondicional É como isso se chama Este expand Incondicionalmente Produz uma explosão maior Ok? Independentemente Do Tamanho superior Certo? Posso Sim senhor É sim Está aqui o código todo Ok? Ok? O José já percebeu? Ok Já a mal está a fazer altas xenas Aqui no Slack Grande parte E também Aqui o Eduardo A partilhar Alta 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 cena Psicadélica Pronto Epá Calma Eu aqui Não vou Não vou Não vou Não vou à procura Do que é que está a acontecer Agora Está bem Portanto Não vou A seguir Eu não vou atrás Para tentar perceber Qual é que é o erro Que aqui está Simplesmente porque é irrealista Ou seja A minha aplicação Em nenhuma circunstância Vai deixar crescer Uma Uma Indefinidamente a explosão Portanto eu quero que Uau O que é isto O que é isto O que é isto Percebem Portanto isto pode estar a acontecer Algures Estão a ver Pronto Assim dito Ok Pronto Não vou atrás Ok Não vou atrás disso Dei tentar perceber O que é que está a acontecer Ou não O que eu vou fazer É isto O que eu vou fazer é Em vez de ter aqui Uma expansão Incondicional Ok Eu vou criar Uma expansão Condicional O que é que isto quer dizer A explosão Só expande Se ainda não chegou Ao tamanho máximo Ok Espera aí Está aqui mal Está a perguntar-me coisas O erro é este Rafael Estás a ver Olha a definição Do tipo explosion Olha a tua definição Do tipo explosion Aqui Estás a ver Não tem double Lê lá o que ele está a dizer aí Para com o rato Aqui por cima Queres ver Vou fazer assim Olha 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 aqui The floating point literal Does not conform To the expected type int Ok Portanto Pessoal Muita atenção Criem este hábito Por favor É importante Criem o hábito De observar Com calma O erro Que o compilador Está a dar Está bem E Tentar interpretá-lo Isto é fundamental Na nossa vida De programadores Está bem Pronto Com calma Portanto The floating point literal 5.0 Não está conforme O tipo esperado Que é int Ah Mas o tipo esperado Como assim int Ah A definição de explosion Onde é que está Ah Está aqui Ah Pois É aqui Não é int É double Está bem Deu para perceber Está bem Pronto A seguir A seguir Desculpem lá Esta cena De garganta Tenho que parar Fazer uma pausazinha Que já estou aqui A rir À bruta E a cara Se as braço Já há algum tempo Seguido O próximo passo É pá Paciência É pá Sabes que Sabe o que é que eu digo Eu tenho uma filha adolescente E ela às vezes Queixa-se dos professores Sabe o que é que eu lhe digo Tens livros Não tens Então cala-te Obrigado Skylex Tens livros Não tens Então cala-te E ela Cala-se É a vida Ela costuma dizer É lidar É lidar É lidar Exatamente Ok Portanto É pá Mas há Sabem que na vida Estas coisas são circunstanciais Sabem Os professores também são pessoas E a vida às vezes Atira-nos bolas curvas E nós não somos capazes De estar tão Eu estou bem disposto Porque atualmente a vida Está-me a correr bem Também Mas não tem sido sempre assim Entendem E portanto temos Todos temos maus momentos Todos temos momentos piores E outros melhores Está bem Agora ainda só estamos a fazer aqui Em cota De nozito Uma Uma explosão Eu vou querer Que nunca mais para O meu objetivo é fazer este jogo Está bem A gente vai fazer este jogo Nas aulas Pessoal Está prometido Não me esqueci Missile Command Vou abrir aqui Missile Command Missile Command Missile Command É este o jogo Que a gente vai fazer Mais ou menos Vá Mais ou menos Missile Command Acho que é isto Epá Eu vou ter que cortar isto Depois Só que pronto Calma Não é Muita calma Isto é muito Desinvestigado Está bem Eu se calhar vou ter que tirar isto Depois do meu vídeo Porque o YouTube Assinala Isto Como Pronto Como Conteúdo Não sei o que Claro que sim José É exatamente isso que vamos fazer É o que a gente vai fazer agora Já Bora fazer um 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 challenge Um gaming challenge Que é que fizer mais pontos Que é que fizer mais pontos Viram Eu mostrei Deu para ver O jogo Bom A seguir O que é que é preciso fazer Limitar o tamanho do círculo Está bem Limitar o tamanho do círculo É usando uma expressão Condicional Ok O que é que é uma expressão Condicional É uma expressão Que em função de uma condição Produz um valor Ou outro É o If Else Vou fazer primeiro Em cenário simples Ok Assim Vale Result Igual a If Canvas Uma condição If True Des Else 20 O que é que eu estou aqui a dizer Era uma vez uma condição Que aqui está Que se for true O valor desta expressão É este Se for false O valor desta expressão É este Ok Vou pôr aqui um breakpoint Correr Certo Olha ali O result 10 Estão a ver A seguir A seguir Ah Estúpido Esqueci Corri a modo livre E não irei bem 20 Estão a ver Ou seja Era uma vez Uma expressão Que se chama ali Condição Porque tem um valor booleano De verdadeiro ou falso Que determina O valor da expressão toda Uau O que é muito nice Porque eu posso Tentar perceber Se A explosão O raio da explosão Chegou a um dado limite E se chegou Ok Produzir A mesma explosão Assim Veram Perceberam Reparem Eu aqui puse um literal booleano Mas eu posso pôr aqui qualquer coisa Não é Posso chegar aqui E ver Se Width Do canvas Ponto width For igual a 800 Que é verdade Não é Então o valor é 10 Ignore Caso contrário É 20 Vamos ver Está 10 Ok Stop Está bem E se for diferente Se for 700 Que não é Claramente A expressão é 20 Ok Pronto Assim Assim Posso pegar Nesta expressão Condicional If Else E Usá-la Aqui Reparem que isto É uma expressão Tem um valor Ok Pessoal Bora E que valor O que é que eu quero fazer Então Se A explosão que eu recebo Como parâmetro O seu raio Chegou a um dado limite Por exemplo Já é maior Que Sei lá 100 E há Se o raio chegou a 100 Então Vou pôr assim Estão a ver Enter Então O resultado disto tudo É a mesma explosão Explosion Caso contrário É uma explosão nova Estão a ver O que é que eu estou a fazer Diferente a este Ok Exclamação Igual E muda de linguagem Para linguagem Está bem Enfim Há muitas linguagens Que é semelhante Certo Portanto Viram o que é que eu fiz Aqui ou não Quando O raio da explosão Que o expand Recebe Já for superior a 100 E o retorno Na mesma explosão Não muda Se canse contrário Retorna uma explosão Expandida Bora ver O que é que acontece Bora Pronto Vou fazer uma pausa Preciso perceber Got it Não got it Estão a perceber O que é que é isto Expressão condicional O seu valor É uma expressão Cujo valor Depende Ok Da condição True É isto O mesmo objeto Caso contrário Então bora crescer Resultado visual E é por isso que eu gosto De usar estas Estas formas Got it Got it Eu gosto de usar isto visualmente Porque eu acho que isto está Lá para perceber Pumba Reparem Continua Continua A acontecer Como diz o outro Não é Vou fazer o print line Do explosion Continua a acontecer Só que há um momento A partir do qual Estão a ver que o raio não muda Que é sempre igual Porque é sempre o mesmo objeto Que é o que eu estou aqui a dizer Se o raio já excedeu 100 Então É o próprio Que sai a explosão Está bem? Vou fazer uma pequena pausa Para respirarmos todos fundo Um bocadinho Mas Próximo passo Decrescer Não é? Pois é, bebê Vamos fazer isto Decrescer E um cafezinho Nem mais Nem mais TV Master Está bem, pessoal? Vou fazer uma pausazinha Posso meter o código Sim, senhor? Está bem? Vou pôr aqui O meu break Mas vou pôr de lado Para que se veja Que é para a malta Passar o código Ele está todo ali Ok? Vou fazer assim Onde é que estás? Meu filho Onde é que estás? OBS Vou tomar um café Porque estou a precisar Estou mesmo a precisar Vou pôr aqui Albeibac Para a malta Saber que é Albeibac Onde é que estás? Albeibac Assim Vou mostrar o gajo Mas vou mostrar o gajo Assim de lado Está bem? Albeibac Assim Está bem? Está bem? Está um bocado Assim Assim Está mais nice Albeibac Está bem, pessoal? Já que há volto Deixa eu ficar a ver O que é que me estava Aqui a perguntar Sim No final Está bem, Guilherme? No final da aula Está bem? Agora não vai dar tempo É muito pouco tempo De intervalo Está bem, Guilherme? No final A gente vai ao zoom Sim Ok? Pronto Então vá Pessoal Até já Até já Ah, no final Ok, está bem Tinha percebido bem Está bem, está bem Ok Então vá Vou fazer uma pausazinha Já volto Vou pôr em silêncio isto E já volto Está bem? Vá, até já Ora bem Então vamos lá Isto pessoal Mais um bocadinho Como é que é? Já tomaram o cafezinho Vamos lá isto E a bem grande Grito que eu dei agora Aqui Até quase que Furei o tímpanos De certeza Deixa eu abaixar aqui Um bocadinho Com o que é que é? Com cada grito Pá Cheio de Jesus Que susto Podes crer Desculpa Vou votar Vou votar daqui a bocado Vou votar Meu número de sócio Meu número de sócio 14469 Epá O que é isto? O que é isto? Número de sócio 14469 Ok Então o que é isto? O que é que se passou aqui? Está aqui Está aqui Está aqui Então bora 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 É pá É uma linguagem Para data processing Depende dos nossos objetivos Percebes? É data processing Mostly Portanto sim É útil nesse contexto Estás a ver E diz é pique Depende Depende do contexto Do curso O que é que queremos fazer Porque a escolha da linguagem É muitas vezes Determinada Pelo Qual é que é o tipo de problemas Que nós queremos resolver Ok Nós aqui estamos a aprender A programar General Purpose Epá E usamos uma linguagem Que é Kotlin Para o JVM Que é uma linguagem importante Ok Epá Depende É como te digo Depende De conhecer melhor O curso Os objetivos do curso Para ter uma opinião Mais fundamentada O R é usado R é usado Para data processing Para análise de dados É usado Não é uma escolha estranha É até parece-me Perfeitamente normal Epá Mas eu sei muito pouco Sobre Sobre o curso em concreto Sobre o tipo De saídas profissionais Eu sei muito pouco Entendes? Portanto Enfim Bom Bora lá pessoal Bora lá Deixa-me só aqui Não vou Não vou Agora não Estou aqui em casa Portanto Bora lá ver Isto Onde é que a gente andava Pessoal Vamos lá Vamos lá isto Bora Por isto a bombar E agora o que é que nós temos? Temos uma explosão Que cresce até um limite Aquilo que eu Não estou contente com isto ainda Portanto está porreiro Não estou contente com isto Isto aqui já comprei o seu propósito Vou apagar Dizia Eu não estou contente com isto ainda Porquê? Porque eu gostava de dizer Expand Until Não é? E o expand until Recebe não só um rate Expand until Limit Ok? E o limite É um Um double Que é o máximo Max radius Certo? Parece-me bem E agora O max radius É passado como parâmetro E é usado aqui Estão a ver o que é que eu estou a fazer? Portanto em vez de Ter isso hardcoded Como isto se chama Que é A função ficou vinculada Ao valor 100 Como limite superior Na verdade a função Da mesma forma Que recebe o rate Como parâmetro Que vai também receber O raio máximo Que a explosão pode ter Ok? Vou pôr aqui o maior ou igual Porque me parece que fica mais legível Não tem efeitos práticos Absolutamente nenhums Para além desse Estamos a falar De precisão Dupla E portanto não é Significativo Não há um off by one error Como se costuma chamar isso E agora aqui o expand until Com aquele rate E until Max radius Max radius Há de ser Pá 100 era grande Não é? Vamos pôr 50 Ok? Bora ver isto Bora ver isto É bom Posso dar um ride Filhos? É pá Posso É uma malta que era o ride Está bem Ok Posso dar É pá Depende da indústria Acho que já respondi isto Agora estou maravilhado Não sei Depende muito da indústria Mas eu como te digo Não consigo Não sei o suficiente Para ter uma opinião Formada Eu aí Pá Deixa-me dizer-vos o seguinte Qual é que é o meu mindset É o mesmo Para o Covid É igual É pá Eu tenho que acreditar Que as pessoas Que dedicam a vida delas A estudar algumas coisas Que sabem do que é que estão a falar Tenho que acreditar nisso Eu não posso acreditar em nada Não é? É pá E se No teu curso em concreto Essa é a escolha No teu curso Eu presumo que as pessoas Tenho que presumir Que as pessoas pensaram nisso E portanto E que a decisão Mesmo Para quem está a começar Não me pareça Óbvia E pareça questionável Provavelmente É pá É É a decisão mais correta E eu tenho que acreditar nisto E temos todos que acreditar nisto É que é uma história do Covid A malta diz É pá Evitem ajuntamentos O mundo todo diz Que é uma pandemia Que é uma desgraça Do que é assim Há uns tipos que acham que não São céticos É pá Mas eu tenho que acreditar Nos cientistas Nas pessoas que dedicaram A vida deles àquilo E se eu estou a dizer Que é preciso fazer assim 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 Se calhar é melhor acreditar Acho que é um bocadinho idiota Não acreditar nessas coisas Ok E a analytics A data analytics Data processing É uma cena Ok E para gestão Até me parece que faz todo o sentido Porque gestão Requer análise de dados Para tomada de decisão estratégica Digo eu Mas eu não sei nada De gestão Homem Entendes? Agora eu Muito honestamente Eu parece fazer sentido Mas eu É o meu bitite Portanto eu não sei nada Sobre esse assunto Ok Conheço o R Claro Já fiz umas brincadeiras Mas é isso Aqui não Aqui é diferente É um curso de engenharia de software Em que o objetivo É Engenharia de software Ok Pronto Olha Estás a ver O Panados Compa Está a dar a opinião dele Que é muito mais informada Do que a minha Por isso que eu adoro Esta história Esta história Não perdeste nada ainda José Tranquilo A aula A aula é até às 11 Como já responderam Estás a ver Por isso que eu adoro Esta cena do tweet Estar aqui o pessoal Porta aberta Porque cria-se esta dinâmica De conversa Que contributo Não é Sei lá O Panado que trabalha na área Tem muito mais Tem muito mais Autoridade Para falar sobre isso Ok Bom Vamos continuar O que é que eu estou aqui a fazer Isto parou ali no 50 Podia arranjar aqui Um max radius diferente Não é Posso começar com um raio Também diferente Mas já percebemos que O expandantil É uma função Que expande a explosão Até um limite superior Não é ok Correio Sabemos A seguir é Eu quero O que é que eu quero fazer A seguir Não é O próximo passo Vai ser qual Epá Era fiche Era fiche Por isto a expandir E depois a contrair Certo Era muito nice Digo eu Uma das formas Que eu tenho de fazer isso É qual É Para já vou arranjar Outra função Só mesmo naquela Que é o Contract Está bem Que na verdade É o que? É Vai contrair a explosão Retraí-la Até zero Isto aqui não é preciso Dizer É até zero O rate O rate também é parametrizável Portanto se o radius É maior ou igual Que zero É maior que zero É um novo Assim Caso contrário É Antiga Estão a ver Estão a ver O que é que estou ali a fazer Ok 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 Sim Um rate Um rate Para quem? Para ti O que é que tu streamas? Diz aí O que é que tu streamas? Bom Continuando Continuando O que é que tu streamas? Eu já fiz um rate Olha que eu não sei se os raids Dá a boa ideia Eu fiz um ride Ao Ao Grimaldo do Benfica Com o gajo O gajo Se trima Acho que é COD Acho que é COD É COD Não sei se é COD E O gajo agora alzinou-se Pá Não sei Se calhar É malapata Não sei Coitado do homem Agora alzinou-se Pá Que graças Pá Bom jogador Da bola Bom jogador Da bola Ok É COD Não é Guilherme Pás Eu acho que sim Que é COD Mas eu só tive a ver um bocadinho COD não é a minha cena Como vocês achavam Eu agora Estou noutra É isto outra vez É isto a abominar É esta cena Que está a abominar Caio Axe É isto Pá Desculpem lá Estou aqui a abanar-me todo E isto começa a fazer Uns barulhos marados Desculpem lá E agora E agora Ah não seja quieto Que os raios Ah ok É melhor estar quieto Pode dar azar Não sei Bom Vamos lá Vamos lá Concentração Estão a ver o que é que eu estou ali a fazer O que eu estou ali a fazer É muito simples Para já temos duas funções diferentes Podemos olhar Para aquilo E tentar perceber E tentar ver o seguinte Que é Ó meu Espera aí Na verdade Isto parece Igual Vou dar-lhe uma forma diferente Está bem Isto é muito importante Que vocês assinalem isto Estou a ver O que é que é diferente Entre isto E isto O que muda É isto É a condição Está bem Keep that in mind Lembrem-se disso Certo Para já Estamos a aprender A dar os primeiros passos Mas eu Viram que eu podia fazer isto A escrever isto De duas formas diferentes Esta de baixo E a de cima também Optei por escrevê-las De duas formas aproximadas Para vos mostrar E para começar a treinar-vos Para a identificação De padrões Há aqui um padrão Que é isto É parecido com aquilo O que é que muda A condição A seu tempo Está bem A gente está de voltar aqui Agora O que é que me interessa fazer Agora O que me interessa É determinar Se chama o contracte Ou o Expandantil Certo Aqui Vou chamar o contracte Ou o Expandantil Estão a ver Primeiro vou fazer o seguinte Vou chamar o Expandantil Mas Antes de dar Como concluída O meu processamento Eu vou é verificar Se na verdade A minha explosion Vai ficar com O que já tinha Ou vai ficar Com o resultado Do contracto Com base Em que Ok Com base No seguinte Se A explosão A explosão modificada Pelo Expand Vou chamar-lhe Expanded Explosion Está bem Se é que Expanded Explosion É igual A explosão É igual A explosão Certo Isto quer dizer o quê Se eu tentei expandir E ficou A mesma Certo Então o que eu quero É contrair Concordam comigo Não é Se isto é verdade Então significa Que já não está A expandir Então vou contrair Ok Vou contrair Bora lá contrair Contrair É Chamar o contracto Ok Passando o quê A explosão E O rate Que era 0,97 Não é Caso contrário É Expanded Estão a perceber O que eu estou ali A fazer ou não Pessoal Digam-me lá Por favor Perceberam o que eu fiz O que eu estou a dizer É Eu expandi Calculei o resultado Da expansão E agora Comparo A expansão O resultado da expansão Com a atual A última explosão Se são iguais Isto é Se não há alteração Então vou é contrair E contrair É Por ali Portanto vou Reescrever isto Negando Se for diferente Então Sai Expanded explosion Else É Contract Pessoal Dê-me aí feedback Por favor Estão a perceber ou não Portanto eu vou determinar Escolher Qual é que é a nova explosão Com base no seguinte Tente expandir Se expandiu Ou seja Se são diferentes A atual e a anterior Então A nova explosão É expandida Caso contrário É para contrair Ok Como é que é Está-se bem isto ou não Digam-me aí Digam-me aí Vamos ver isto a bombar Bora Digam-me aí Digam-me aí Perceberam? Oh man Isto está mal Está podre O Chipo está-me a perguntar Quando é que Porquê que Isto está podre Isto está marado Sim Isto não é assim que se faz Antes de mais Pergunta Porquê que Quando chama a função No primeiro argumento Não põe o tipo da variável E nos outros Põe Não, não Não funciona O erro é outro Alfa Já lá vamos Está bem E também Vão saber Esta parte Do erro É faz parte Entendem É mesmo normal Ok Sem dramas E temos que ser pacientes E Pá E perseverar Antes Deixem-me cá Perguntar Porquê que Quando chama a função Chipo No primeiro argumento Qual função Estás-me a falar desta Aqui É isto Chipo Porquê que eu não ponho Aqui e aqui ponho Já lá vamos Ok Porque Aqui O nome da variável É auto-explicativo Estás a perceber? Se eu tirar isto daqui Repara O ideia O que faz É põe lá aquilo por mim Estás a ver? Mas olha aqui O meu VS Code Olha o resultado O que lá está Olha aqui Entendes? Ao olhar para aqui 10350 Podemos ou não colocar Coloca-se Para que fique mais legível Está bem? E portanto eu faço assim Aqui o nome da variável Já diz tudo Agora Acerca do erro Kotlin É Kotlin? Sim Acerca do erro Já vai ver? A pergunta é O que é que querem dizer As condições do if O que me estás a perguntar É o que é que isto quer dizer? É isso Guilherme? Isto é uma condição Certo? É uma condição Quer dizer que tem um valor booleano True ou false E esse valor Determina O valor Da expressão toda O que é guardado aqui Repara Eu vou cortar aqui Esta Está errada Já vamos lá voltar E vou pôr aqui Expand Explosion Ok? Assim Como estava antes Isto é o que estava antes Para correr E Ok Isto o que é que está a acontecer? Pumba Certo? A seguir A seguir O que é que eu vou ter? Vou ter Este expand Antil O que é que tem ali? Estás a ver? Esta condição aqui Significa o quê? Significa é Expande Antil Produz Uma explosion Lembram-se? Que é o que está aqui a ser usado Portanto Entra uma explosion E sai uma explosion Nova Com características diferentes Que é no mesmo centro Ok? Mas Com Raio Diferente Certo? Pronto Agora Qual é que é a explosão que sai? Depende De uma condição Que é esta aqui Se a explosão que entra O seu raio Já chegou ao limite superior Que é o mesmo que dizer Se o raio da explosão É maior ou igual Ao max radius Que é o que eu recebo ali Então A explosão a retornar É a mesma que entrou Não existe alteração À explosão E por isso é que A gente agora Olha para aqui Estás a ver? Está assim Estático Ok? Na verdade Só está estático visualmente Porque está a acontecer A chamada ao expand De estar a produzir Sempre o mesmo objeto Que é a mesma Explosão Com a mesma característica Sempre E se estabilizou Portanto Há uma evolução Do raio da explosão Ok? Assim E que começa Pequeno E vai crescendo Até chegar a um ponto Estabiliza Essa estabilização Está aqui É isto Ok? Entrou a explosão Com estas características E sai a mesma explosão O else É a negação Caso aquela condição Seja falsa Então significa Que a explosão Ainda não chegou ao limite E portanto É para fazer crescer Guilherme Deu para perceber ou não? O contracto É a mesma história Só que ao contrário Na contração Portanto Se o raio Ainda não chegou a zero Ou menor Quero dizer Que ela ainda não Contraiu toda Então Explosion Que entra É que sai Caso contrário Isto é O raio ainda não chegou Ao mínimo Então Sai uma nova explosão Que é o resultado Da contração Ok? Da contração Da explosão inicial Diz É pá Cuidado Porque o rate Aí Tem que ser tal Que produza uma contração É verdade Isto é verdade Ok? Portanto o que é que eu vou fazer O seguinte? Vou usar Default parameters 0.97 1 0.03 E ao fazer estes default parameters Achas que já entendeste? Boa Obrigado E agora Ao fazer isto Olhem Curte-te lá O que eu estou para aqui a fazer Que é Este rate pode desaparecer Viram? A combinar isto Com os default parameters O que é que é um default parameter? É algo É na definição Da função Digo Olha Se não for passado um valor Considere este Ok? Está bem? Pumba Continuar A seguir Bora ver Ok? Está bem? O que é que nós estávamos a fazer? Eu estava-vos a mostrar Que esta solução Que a primeira solução Que me ocorreu É É Kotlin Sim, Mr. Mitra É uma aula online do ISEL Exatamente É sim senhor É a primeira disciplina de programação Da LEIC Da Licenciatura em Engenharia Informática e Computadores Do ISEL Ok? Da turma É o que está escrito É o que significa essas letras PG é programação L e L LEIC 12 é primeiro semestre 2 é segunda turma do primeiro semestre Diurna Ok? Programação como o Kai Box está a mostrar Obrigado Obrigado Éis bondoso Mr. Temos dias Todos temos dias Todos temos dias Ok? Pronto Continuando Continuando O que é que eu fiz a seguir O que é que eu fiz a seguir O que é que eu fiz a seguir Foi isto Fiz Arranjei a seguinte ideia Ora Eu vou guardar em explosão Sempre a última explosão Desenhada Não é? Mas O que eu quero é A condição Começar a contrair A explosão Que é quando a explosão Chega ao limite superior Naquela está Coloca-la A retrair-se Ok? Pronto A seguir Então O próximo passo O que é que eu fiz? Disse Ok Então vou fazer assim Era uma vez Uma Expanded Explosion Que é o resultado Do Expand Assim E a seguir O que eu faço É vou ver Se já chegou ao limite Que pôr isto a andar para trás E como é que eu Qual é que foi a primeira coisa Que me saiu? Foi isto Foi Então guarde-se Em Explosion Se A Expanded Explosion Se o resultado da expansão For o mesmo Isto é Se a explosão Permaneceu idêntica Então é porque já Extingiu o limite Bora lá Retornar Uma nova explosão Que é o resultado Da contração Contract Explosion Ok? Assim Caso contrário Sai A explosão Dá para perceber O que eu estou ali a escrever Ou não, pessoal? Dá para perceber? Obrigado Jotinho Champions Obrigado Obrigado É É É Tem que dizer Tem que confessar Que de facto Eu dou aulas por prazer Está bem? Porque Financeiramente Não é o mais interessante A verdade é essa É Agora Ser professor É um privilégio É de facto um privilégio E tenho muita sorte E pronto E pronto Olha E gosto Gosto mesmo É verdade Gosto E nunca me ocorreu Sabem? Se me dissessem Que eu ia ser professor Quando estava a tirar o curso Eu Nunca me ocorreu Ok? Pronto Voltando aqui à cena Mas obrigado Pelos comentários Vocês são gentis Obrigado Aqui Aqui O que é que eu estou aqui a fazer? Se a explosão Atingiu O limite E portanto O resultado da expansão É o mesmo Do que Portanto A saída da função É o mesmo que está à entrada Então é porque isto atingiu o limite E nesse caso Então vou contrair Se não é o que Vou escrever pela negativa Se não atingiu Se não é o mesmo Portanto Se aplicar a expansão Não produz o mesmo resultado Então É porque ainda não atingiu o limite E se ainda não atingiu o limite Vou Vou deixá-la crescer Expanded explosion Certo? Expanded explosion Caso contrário Tinha um bug antes Vou contrair Está bem? Dá para perceber isto? O que é que está aqui? Digam-me lá Se faz favor Portanto Isto é Se a explosão Depois de expandida É diferente Da Da original Portanto Se a expansão da explosão Não corresponde Ao que está à entrada Então Está tudo certo Ainda está a crescer Caso contrário É que sinal Que já parou Estagnou Então bora Pôr isto a contrair Ok? Bora ver E experimentámos isto E vimos que funcionou mal Que está errado Fica assim Não sei se conseguem ver o tramelique Conseguem ver? Ó Aquele trameliquezinho Aquele tramelique é o natural Porque o que é que acontece? Quando chega ao limite Começa a decrescer Mas quando decresce Não é? Quando decresce Isto volta A próxima expansão Volta a ser Possível E portanto é Cresce Contrai Cresce Contrai Cresce Portanto isto está errado Ok? Deixem-me só silenciar isto Desculpem lá Para não estar sempre aqui a aparecer Pause notifications Uma hora Ok Certo? Deu para perceber? Então porquê que eu preciso de fazer? Inverter a tendência Que é Crescer E depois deixar de crescer Uma forma De o fazer É pensarmos o seguinte Epá Isto Isto do crescimento É uma característica Da própria explosão O rate de crescimento Porque há explosões Mais intensas Mais rápidas E há explosões Mais lentas Digo eu Não percebo nada de física Não é? Mas parece Portanto O que eu vou dizer É isto Expansion Rate Portanto eu vou dizer Que É Que a explosão Tem Um rate De De expansão Ok? E vou dizer Que na verdade Esse rate de expansão Não é suposto Não é preciso estar aqui No Expandantil É usado Aqui Expandantil Tiro isto Estão a perceber O que é que eu estou a fazer? Estou a modificar O tipo de dados Explosion Para que também Inclua O ritmo de expansão E ao fazê-lo Fica assim Digam lá Por favor Se estão a perceber O que eu estou a fazer Certo? Portanto Isto de uma explosão É ter um centro Um raio E um ritmo De expansão Expandi-la É fazer isto Ok? Radies Com o mesmo Expansion Rate Com Explosion 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 Expansion Rate Vou pausar aqui um bocadinho Posso? Sim senhor O que eu estou a dizer É isto Nós tínhamos um tipo De dados Que inicialmente Servia para representar Explosões E continha Apenas Dois elementos Um centro Que é o centro Da explosão E outro centro Desculpa E outro elemento Que era o raio da explosão O que eu estou a sugerir É Espera lá Na verdade A explosão Também tem um rate De expansão Ou está Num dado instante A explosão Ou está a crescer Ou está a decrescer Portanto O que eu estou a sugerir É que Isto de ter um rate De expansão Não é uma característica A aplicar à explosão É uma característica Intrínseca Da própria explosão E portanto Eu vou acrescentar Essa propriedade Ao tipo de dados Exposure Ok Alpha Percebeste? E estou a modificar O código Em conformidade Partiu Tínhamos isto Vou fazer A rollback Ok Portanto Isto Já percebemos Isto não resolve Vou apagar esta droga Está bem Não resolve Não é abordagem E vou fazer Explosion Pumba E estamos Onde estávamos antes Ok A correr Assim Vou Certo Dá para ver tudo Correr Correr Corre Cresce Pumba Estamos no sítio Próximo passo Calma lá Isto da explosão Estar a crescer Ou a decrescer É uma característica Da própria explosão Ok Viva a RG Certo Portanto Assim sendo Vou fazer isso Vou dizer Que isto de ser Uma explosão Também é ter Um Expansion Rate Ou Vou-lhe só chamar Rate Está bem Porque fica Variation Rate Rate É pá Vou-lhe chamar Rate Até ver Rate Que é do tipo Double Portanto A explosão Com isto estou a dizer A explosão PG Programação A explosão Tem um centro Um raio E um raio E uma variação Certo Alfa Dá para perceber Sabendo isso O tipo de dados Agora mudou E se o tipo de dados Mudou As funções Que operam Sobre esse tipo de dados Também provavelmente Vão mudar É o que eu vou fazer Portanto O que é que é isto De ter Expansão O rate Já não é preciso Ser passado Aqui como parâmetro Ao expandantil Já não é preciso Ser passado Aqui ao contract Ok O que é preciso É eu perceber Que Isto de calcular Uma nova explosão É Multiplicar O seu raio O raio atual Da explosão Por A sua variação E O seu rate Continua a ser o mesmo Ok Portanto Reparem O que é que este expandantil Faz Produz Ou a mesma explosão Ou uma explosão Construída Construída à custa Da original Com algumas alterações O que é que é igual Relativamente à original O que é igual É o centro E o rate A variação O que é que muda O raio O mesmo Para o contract Ok Bora lá A mesma história Explosion Ponto rate Deu para perceber Pessoal Digam-me lá Deu para perceber Ou não Isto é importante Portanto Eu modifiquei O tipo de dados Acrescentei Mais um elemento Para me apoiar À representação Que eu pretendo Que é Expandir E depois começar A contrair Ok Alfa Capiche Pessoal Digam-me aí Digam-me aí No chat Por favor Ou no select Posso prosseguir Ok Mais O resto do pessoal Manifesto Please Vá Digam-me aí Coisas O que significa Na prática Expulsion Radius Vez Isto Estás-me a perguntar Isto Aqui vou pôr Radius É O que eu estou a dizer É que isto que aqui significa É Arranjo-se um novo objeto Explosion Com que valores Com o valor que tem agora O centro Este aqui Com este valor Imagina No início dos tempos A primeira explosion Que é passada Recebe o quê Ah Já agora Eu agora vou definir O rate inicial Como isto Rate Vou arranjar aqui Um location Deixa-me só aqui Arranjar maneira que isto Se veja tudo Está bem Na mesma linha Vale Center Assim Agora aqui Center Com Radius E com O radius E com O rate O rate E o rate Começa a crescer Certo Portanto era 1.03 Era isto Ok Pronto Isto são os valores iniciais Da coisa Isto que aqui está É só de conveniência Para eu conseguir colocar Tudo na mesma linha De código Porque eu podia Pegar e pôr aqui E fica tudo na mesma linha De código Fica Fica Então vou fazer assim Vou fazer assim Está bem Pumba Eu quero ter Uou Calma Paulo Assim Control Control C Disto Põe aqui Fica na mesma linha Fica Então está bom Eu quero ter tudo ali na mesma linha De código Ok Exatamente Mata A seguir Dizia Começa com este valor 5 do raio E com este rate de crescimento A seguir Na próxima vez que for chamado Expandantil É avaliada esta expressão Ora A explosion Ponte radius Da primeira vez Tem 5 O max radius É qual? É 50 Logo 5 é menor que 50 O que significa que Isto dá false E o valor total desta expressão É este Esta expressão O valor desta expressão Diz, 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 diz Diz Tiago Diz lá O valor desta expressão Ok É qual? É uma nova explosão Com que valores? Com Eu vou pôr aqui um breakpoint Ok Acho que é o melhor é ver Bora ver Existe Mas uma coisa cada vez Vamos ver o que é que está a acontecer Para me certificar que me compreenderam Vou pôr aqui um breakpoint Está bem? E vou pôr aqui Um outro breakpoint Assim Está bem? E portanto Vamos correr De break O que é que nós estamos aqui a ver? Que a primeira explosão Estás a vê-la aqui Olha as características Da explosão Olha ali Estás a vê-la? Estás a vê-la? Estás a vê-la? Tem um centro Um raio E um rate A primeira explosão Vou mandar correr Ok? Vou mandar Vou dizer Prossiga-se É aqui Neste contínuo Resume o programa E agora Está ali Estás a ver o explosion O explosion Continua com aquelas características Ignorem este element Aqui pelo meio Está bem? Tem Um centro Um raio E Um rate Certo? Vou fazer Step into Step into Vem aqui Vai avaliar Esta condição E vai constatar Que é falso Logo O step over Sai Este explosion Quanto é que vale Explosion.center? Olha ali É aquele o center Quanto é que vale O radius? Vale 5 Quanto é que vale o rate? Vale 1.03 Quanto é que vale Esta expressão? Vou selecionar E fazer Evaluate expression Assim Evaluate Vale 5.15 Ou seja O que isto está a dizer É que vai ser criada Uma nova explosão Com o mesmo centro O mesmo rate Mas Um raio Modificado Ok Considerando O rate atual E o raio atual Deu para perceber? Pessoal Viram devagarinho O que é que está aqui a acontecer? O resultado disto Step out Step over É o que? Estão a ver aqui? A explosão agora Já tem um raio De 5.15 Estão a ver? Ok Se eu quiser ver isto Vou fazer Com mais calma Faço assim Val New explosion Breakpoint Corre Parvo isso Aqui Debug Desculpem lá Tiago Percebeste? Alpha Percebeste? Ok Draw explosion Olhem uma explosion Vou deixar a seguir Run Olhem um step over Olhem uma explosion Antigo Está ali 5.103 Olhem o novo explosion Estão a ver? Porquê? Porque é o que está a ser dito Que o raio Da nova explosão É calculado Assim Se vocês multiplicarem Por 1.035 Dá 5.15 Perceberam pessoal? Dê-me lá em feedback Por isso Acerca do que? Pergunta seguinte do Alpha Matemática Ok Pessoal Digam-me lá Digam-me lá Como é que é? Já estão Como é que estamos? Estamos assim ou não? Estamos assim? Ou estamos lá? Como é que é? Estamos Entendido? Calma 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 aí Não é que? A questão é esta Que é É preciso a malta interiorizar A computação É feita a ser É feita com É brain lag Exatamente É preciso tempo Para a malta Processar isto Eu sei Mas pensem o seguinte A computação é feita À custa de Avaliação de expressões Ok? As expressões Ao serem avaliadas Produzem novos valores Ou o mesmo Dependendo de várias circunstâncias Ok? Se Uma possível Uma possível Expressão é uma função Outra possível Expressão é esta Expressão condicional Que é nova Aprendemos isto hoje Está bem? Portanto eu sei que eu estou aqui A uau Certo? Mas É preciso É mantermos Isto ainda A presente Que é Eu avalio Uma expressão E agora A seguir Fico com esse valor E faço alguma coisa Com isso O que aqui está dito É isso mesmo Que é Arrange-se Esta expressão Produz valores Que variam Em função Do input Ok? Vai variando Que é aliás O que é uma função Não é? E como é que varia? Se o input É tal que O raio da explosão Já atingiu Um limite superior É a mesma explosão Se não É uma nova explosão À qual se aplica Uma transformação Ou melhor É uma nova explosão Que resulta Da transformação Da explosão De entrada Como é que é transformada? Usando os seus dados Pegando no seu centro E mantendo Pegando no seu rate De crescimento E mantendo No seu rate De variação No caso Crescimento De expansão E mantendo E recalculando O raio Com base No raio De entrada E com o rate De entrada Vou publicar O código Sim senhor Ok? Ok? Está bem pessoal? Got it? Pronto Eu vou publicar O código Eu vou deixar A malta experimentar Com isto Ok? A pergunta De Kaiwax É Porquê que eu A seguir ponho Aqui o Exposure Rate também? Porquê que eu não Porquê que não Fica só assim? É isto que me estás A perguntar Kaiwax É isso? Porque Repara Quantos parâmetros É que tem A construção A tal função Especial Que constrói Explosions Tem três Olha ali E portanto Certo? O último É aquele parâmetro É assim Rate Radius Radius Melhorou assim Kaiwax Melhorou Percebe-se melhor Exatamente Kaiwax Eu vou deixar assim Pronto Estás a ver Um argumento A favor do uso Dos name Parameters É que ajuda logo Liga logo O nosso cérebro lá É pá Oh mata o ovo Se tu queres seguir Espera aí Que tu as vídeos Do Youtube Começa Porque estás a apanhar A conversa Ao meio Dependendo do teu nível Repara que eu também dou aulas E também lá estão vídeos Do quinto semestre Está bem? De semestres anteriores O Frota Pergunta aí bem Se eu podemos Pôr aqui Um rate por omissão Claro que podemos Podemos pôr Um rate por omissão Que é Um 1.03 1.03 E agora Excuso estar sempre a passá-lo Ok Mas Não vou fazer isso E existe uma razão Bom dia Bruno E existe uma razão Muito forte Para que eu não faça isto Está bem? Agora Assina lei A tua A tua intuição Frota Que é Epá Mas isto está sempre a passar É uma seca Concordo Calma Já fazemos fixe Desta feita Não vamos fazer fixe Pondo ali um valor Por default Porquê? O que é que nós queremos fazer? Epá Fazemos fixe Mas é já O que a gente quer É Fun Criar uma nova explosão From With New Radius From Vou-lhe chamar From Explosion With New Radius Estão a ver o que é que eu estou aqui a fazer? Eu estou a criar uma função Que ainda não se vê muito bem O que é que é suposto ela fazer Mas eu vou mostrar Que recebe como parâmetro Uma explosão E que cria uma nova explosão Ok Recebe uma explosão Cria uma nova explosão E recebe aqui o novo raio New Radius Ok Que é um Double E o que eu estou a sugerir É a definição de uma função Que recebe uma explosão E um novo raio E produz uma explosão Com aquelas características Assim Ok Era uma vez Um return Explosion Que com o mesmo centro Com Explosion Center Igual a Explosion Ponto Center Com Um raio modificado E o raio é Radius New Radius E com O mesmo Rate E o rate É O rate Existente Rate Igual a Explosion Ponto Rate Estão a ver o que é que eu estou a fazer A criar uma nova função Que eu agora vou pôr no formato Que temos já estado a usar O mais compacto Assim Certo? Boas digues Não conheço RG Certo? Ok pessoal Viram o que é que eu fiz? From Explosion With New Radius Que cria Uma nova explosão A partir daquela que é recebida Como parâmetro Mantendo O centro E o rate E modificando O radius Muito nice O que é que eu vou fazer A seguir? Vou chegar aqui E dizer Ora Eu quero é Um From Explosion With New Radius Em que o raio A explosão é Explosion E o raio é Ok? New Radius Como é que é? Houve aquilo ou não? Viram? Eu posso compor funções Com outras funções Certo? Feedback pessoal Feedback Digam-me coisas Digam-me coisas Faleceram? Are you still alive? Hã? People Still alive? Oh Staying alive? Morreu Caúdem-nos Elaborem Perguntas Brilhem ainda Gente Não deixa Malta Espojada No Ok Portanto Eu vou Ai Jesus Com calma O que é que é preciso A gente ver aqui? Ok Ok Eu espero Ok Sim É natural Ok Essa sensação de Uou Lembrem-se do seguinte Programação A criação de soluções É sobretudo acerca da Composição de partes Criação de composições Peças Uma função Pode usar outras funções Olhem esta função aqui Compreendem esta função ou não? Esta Esqueçam o contexto todo Esqueçam Olhemos Temos um Discord Sim Só isto Esqueçam Só aquela função From Explosion With Radius Compreendem ou não? Ok Isto O que é que esta função faz? Muito simples Chama-se From Explosion With Radius Recebe uma explosão E um novo raio E produz uma nova explosão Com algumas das características Da explosão de entrada O centro E o reito E uma nova característica Raio É o que está aqui escrito Certo? Dá para perceber isto Pessoal? Portanto Era uma vez uma função From Explosion With New Radius Cujos inputs São estes E cujo output É este O input É uma explosão E um raio Que é o novo raio E o output É uma explosão Com o mesmo centro Um novo raio E o mesmo reito Ok? Só isto A seguir Expandir Uma explosão É O que está aqui Portanto vou puxar isto para fora Daqui Este draw Vou roubar daqui para fora Para aqui Por exemplo Para não estar a abominar ali Certo? Acompanharam-me aqui ou não? Digam só Sim? Não? Não? Fiquei atrás Digam-me lá Digam-me lá Perceberam esta função? Esta aqui? Só isto Ok Só isto Ok pessoal? Perceberam isto? Esta função? Só isto Com o mesmo de parametres Estou a dizer A tornar evidente Isto é só A conveniência Posso apagar Posso apagar Ok? Isto produz Uma explosão nova À custa da explosão De entrada À partir dos dados De entrada Entra uma explosão E um raio Sai uma nova explosão Ok? Com as características Modificadas Certo? Pronto Sucede Todavia Pronto Vou deixar ali Os nemes de parametres Para ajudar Sucede Todavia Que expandir Uma explosão Também posso usar esta No contrato Claro que sim Frota Mas dizia Sucede que Expandir É na verdade Criar uma explosão A partir de uma anterior Não é Modificando o que? O seu raio Expandindo-o Com um cálculo Que nós já concluímos Que é este Multiplicar Por um reto de expansão Então E que é feito Condicionalmente Se a expansão Se a explosão Já atingiu O seu limite Superior Então O melhor mesmo É fazer isso À condição Portanto Se a explosão O seu raio Já atingiu O limite superior O que é produzido É a explosão De entrada Não há modificação Então e se não Se ainda não chegou Ao limite O que é produzido É O resultado Da chamada From explosion With new radius Que é o mesmo que dizer Criar-se uma explosão A partir desta Com o novo raio Calculado assim E o resultado Disto Ok Isto que aqui está A execução Por substituição É equivalente Isto que aqui está Que eu vou escrever abaixo É equivalente O avaliador Faz isto Substitui O from explosion With new radius Por Aquilo Com O explosion center E com O New radius Isto que eu vou copiar Aqui Aqui E com isto Apagado Percebem Na verdade Esta que aqui está E esta que aqui está São funcionalmente Equivalentes Quer isto dizer Que se faz É o mesmo Só que tem uma forma Mais conveniente De escrever Por composição De funções Porque eu estou mesmo A ver Que aquilo que aqui está Ok Vai ser útil Noutros contextos Nomeadamente Como sugeria Alio Frota No contracto A pergunta que me faz O Caio Axe É Mas como é que eu ando com isto É shift Alt Ops Só uma linha Ok E setas Shift Control Ou comando No meu caso Vai tudo O bloco todo Ok Se eu quiser selecionar E agora Shift Alt Vem a seleção toda Ok Perceberam Shift Para baixo Seleciona Para baixo Seleciona Para baixo Seleciona Alt Para baixo Portanto Isto assim Shift Alt Para baixo Leva Solinha Ctrl Shift Comando Para baixo Leva o bloco todo Ok E agora Shift Alt Seleciona E agora Com Alt Outra vez Vai tudo Experimentem Ok 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 pessoal O contract Como o frota Está a sugerir Mas eu posso usar este From Explosion With New Raiders Também no contract Posso sim senhor E é o que eu vou fazer Assim Reparem Vou escrever em baixo É o Made O contract Until Until Zero Oh Coisa que o valha E o que é que é o contract Until Zero Então é isto Só que agora é From Vou apagar isto From Explosion With New Raiders Que é o que? Então é a mesma explosão O raio que eu quero é modificar o raio E o modificar o raio É dizer que a explosão é a mesma Mas o seu novo raio É para ser contraído Mas contraído Contraído na verdade é fazer É fazer a mesma coisa Radius New Radius É isto É assim Apagar E constatamos Estão a ver Ok Constatamos Que eu posso usar isto Aqui E aqui Está bem? E estou a chamar funções Dentro de funções Normal Normal Ok Aqui um Pessoal Digam-me lá Estou a responder aqui Ao Youtubers Digam-me lá Sim Digam-me lá Vocês Pessoal Digam-me lá Digam-me lá Ok Estou assim A fazer um bocadinho De pausa e de silêncio Para ver se Se os mortos Que estão no campo De batalha Se manifestam Bom dia Artplay Sou a Rodri Nas linguagens Como Java Este Eiffel É uma expressão É importante sublinhar isto Isto é uma expressão Quero dizer Esta expressão Tem um valor Em Java Existe uma coisa Semelhante a esta Que é o operador Ternário Ok Que tem esta Formulação Isto 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 Em Java Em Kotlin Não é preciso Está bem Isto é um Se isto é verdade Se isto é verdade O valor da expressão toda É isto Se isto é mentira O valor da expressão toda É isto Isto sai da função Está bem Sim É semelhante A um operador Ternário Está bem Mas é um Infelso Pessoal Pessoal Manifestem-se Estou às escuras Não sei se perceberam Se não se perceberam Se estão a pedir time out Querem que eu pare Para 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 tudo Para tudo Quero respirar Estou Blown away Como é que é Digam lá Digam lá Ok O que é que eu vou fazer Eu vou parar Está tudo tranquilo Ok Mais Eu preciso saber da malta Que está a aprender Os nubes que estão a aprender Está bem Eu vou Eu vou Eu vou parar algo E vou deixar Está tudo nice Pronto Seja como for Eu vou deixar um coding challenge Para vocês Eu vou parar aqui Ok Quero ir Axis Vou deixar um coding challenge Eu vou parar aqui Acho que é possível Que já tenha sido Uma injeção Violenta O Alpha está já a criticar Que é pá Espera aí Isto aqui e aquilo É igual Mas que é que eu não faço isso melhor A seu tempo Vamos precisar De Vamos precisar De De Conhecer umas coisas Outras coisas Está bem For fun Olha Está aqui Samuel Fun Ok Portanto Eu vou fazer o seguinte Eu vou parar a aula E vou deixar um coding challenge Está bem Vou pedir à malta Vou publicar isto Assim Vou deixar O código tal como está E vou Publicar Num gist Assim Agora Nós temos Explosion Ok O que é que nós temos agora Vou pôr a correr Temos isto Obrigado Bibrois Vendo abraço Certo Temos isto Objetivo O desafio que eu deixo para vocês Para tentarem resolver Ok E peço-vos o seguinte É pá Ajudem-se mutuamente No Slack Diabo 7 Mas pessoal Isto é daquelas coisas Vocês têm que enfrentar Os vossos demónios Interpelem-me no Slack Peçam ajuda Digam-me concretamente Que dificuldades é que têm Mas É muito importante Que vocês sejam capazes De responder ao desafio Ok E qual é o desafio Pôr a contrair Até desaparecer Estão a ver O meu desafio é Portanto com ponto de partida Isto Alterar o código Por forma a que Se expanda até o limite E depois se contraia e desapareça Somos ou não capazes De fazer isso Nesta fase Está bem Ok Está bem Pronto Vou publicar este giste Vou pôr aqui um giste Vou pôr aqui um giste Assim Portanto e lembrem-se Vou voltar a mostrar Isto corre Ao correr A explosão Cresce E para Ok A seguir O que eu vos vou pedir Para vocês fazerem É Alterar Por forma a que Contraia Que era o que eu ia acabar agora A aula a fazer Mas Vou deixar como coding challenge Parece-me que é um bom trabalho de casa É um bom TPC Está bem O que é que têm que fazer Sugestão O que vocês precisam de fazer Vou deixar umas dicas Ok E as dicas são O que precisam de fazer é Aquela Vale New Explosion Antes de mais deixem-me publicar este código assim Desculpem lá C Vou aqui ao meu giste Criar aqui um gistinho Criar aqui um giste Mais giste Assim Pimba Vai-se chamar Growing Explosion Growing Explosion .kt Ok Ok Não é secreto É um public giste Gist Gist é a essência Já vou olhar para o select Estão a ver aqui O códigozinho O link Vou pô-lo aqui Pimba Eu não dou spoilers Não dou Vou só dar dicas Ok Ok Vou dar dicas Acerca dos comentários Eu vi vocês É uma funçãozinha Está aqui essa funçãozinha Que faz erase E depois draw explosion Está bem Bom dia Bom dia Bom dia Gacy Game Dizia Eu vou só dar algumas dicas Para a solução Está bem Para vos encaminhar na solução O link Eu vou pôr Obviamente Vou pôr No sumário Está bem Mas fica já aqui O É este Ok O coding challenge É fazer com que isto cresça Até um ponto em que Começa a decrescer Acerca dos comentários Depende Em momento de aprendizagem Não faz mal nenhum Ok Mas o endgame É que não seja preciso comentários Apenas o código Seja autoexplicativo O que faz sentido existir É documentação Que a seu tempo Eu vou falar sobre isso Está bem Não são comentários No meio do código O que é que dizer O que é que o if Ele se faz Não é acerca disso O que é importante É escrever esse código De forma a que se perceba bem Agora O que é que é isto perceber Perceber para quem já aprendeu Não é para quem está a aprender Ok Está bem Pronto Antes disso Vou responder aqui Obrigado Obrigado pela Pela bondade Pelo comentário Bom doce Usamos Kotlin Tenho aqui Uma argumentação No meu LinkedIn Está bem Mas a razão pela qual A gente usa Kotlin Para o stack JVM Está bem É importante dizer isto Para o stack JVM Não é Kotlin Para o que for Não é Kotlin Para a JVM Está bem Eu escrevi em tempos Esta argumentação Vou deixar aqui Está bem E se vocês quiserem ter Uma argumentação Mais um bocadinho De argumentação Espreitem Este vídeo Que a malta do Kotlin Pediu para eu gravar A mim e outros professores Que usam Kotlin Ok Que eu vou aqui Pronto Este aqui Ok Espreitem Ok Vou terminar a sessão Tenho mais 10 minutinhos 12 minutos Muito pouco Com algumas dicas Para a solução Está bem pessoal Sim sim Espera O Frota Deixa-me parar isto aqui Estava aqui Falar aqui Ao meus ouvidos Estava a passar Não O Frota Esta função Corre de 25 Em 25 milissegundos Está bem De 25 Em 25 milissegundos É o período Period Ok Põe assim Mas sim Ouçam Esta discussão De ponha Só não ponha Comentários É uma discussão Que não é trivial E enquanto está a aprender E é como o Artplay Está a dizer Enquanto se está a aprender É pá Vale tudo o que for preciso Para aprender Está bem Pelo menos Essa é a minha experiência No Endgame Quando um tipo Já é profissional E está a produzir código Em contexto profissional Aí As exigências Já são outras Está bem É diferente Ok Pronto Vou só terminar Com algumas ajudas No sentido de Encaminhar a malta Para o objetivo Volto a dizer Qual é o objetivo Fazerem uma solução Que expanda até o limite E depois contraia Até desaparecer Com O código Base Que eu estou a fornecer Lembrem-se do seguinte Aquilo que eu comecei Há pouco a fazer É válido Eu posso criar O Expanded New Explosion Certo E agora Determinar Se a nova explosão É diferente Ou não Se a nova explosão Lembram-se É diferente Ou não Se é diferente Da explosão anterior Porque se for diferente Eu posso querer fazer Alguma coisa Acerca disso Que é continuar É Se for igual Aliás Eu posso querer fazer Alguma coisa Acerca disso Nomeadamente Eu posso querer dizer Oi para tudo Agora eu quero mudar O rate De 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 crescimento Para um rate De Contração Ok Lembrem-se É 1.03 Cresce 0.97 De cresce Certo Portanto o que eu posso é Tentar perceber Neste sítio O que é que vou pôr em Explosion Se o mesmo objeto Portanto se Uso o mesmo objeto Assim Explosion Se for igual Se for diferente Uso O new Explosion Else E o que é que eu ponho aqui Basicamente É o que é que eu ponho aqui Else O que é que eu ponho aqui Ok Vou deixar assim Else Tudo Ok Está bem Pronto Peço-vos é o seguinte E termino Não Se conseguirem Perceber o que é que eu ponho ali Naquele tudo É só isto Ok Portanto não compliquem Não é Uau Uma treina Não Muito simples Se conseguirem Nice Se não conseguirem Não faz mal Faz parte do processo de aprendizagem Preciso que me digam Onde é que está a doer Está bem Precisam que me digam É pá não estou a entender Com muita calma Muita paciência Tem que ser assim Ok Pronto Volto só a dizer mais uma coisinha E depois calmo E digo Pessoal Força nisso Que é Que é o seguinte O que a gente quer É Num momento Temos uma explosão Que está a expandir-se Num outro momento Temos uma explosão Que está A contrair-se O que é que distingue Uma explosão Que cresce De uma explosão Que diminui O seu rate Volto a dizer O que é que distingue Uma explosão Que cresce De uma explosão Que se contrai O seu rate Se o rate É superior a 1 Cresce Se o rate É inferior a 1 Decresce Ok E não digo mais nada Portanto Desafio Bora lá pôr Esta explosão A partir deste código A crescer A crescer E a decrescer Está bem Pronto Não digo mais nada Prometo Nas ajudas Que se fazem uns aos outros Tenham só o cuidado Do seguinte É pá Não deem spoiler Está bem Um expediente Que um tipo usa Quando está a tentar Ensinar alguém É resolver o problema Por eles Até aqui É assim que se faz Não façam isso Uns aos outros São altos spoilers A malta tem que Enfrentar os seus demónios Tem que Isto tem que custar Está bem Faz parte Lembram-se Está bem Faz parte Não deem spoiler Uns aos outros Mas de resto Partilhem E ajudem-se mutuamente Acho que isso é Grande vibe É muito fixe Está bem Quando é que vamos começar As avaliações Tinesa As avaliações O primeiro momento De avaliação Que é uma avaliação Secundária Não é a mais importante Vai ser com ficha O trabalho Está mesmo aí A arrebentar Ok O trabalho Vai sair em breve E nesse contexto Vai existir Depois do trabalho Ou enquanto andam A fazer o trabalho Vai existir Uma ficha E a ficha Que eu vou fazer É uma coisa Que vocês vão resolver Via módulo Está bem O peso da ficha Na nota Será muito baixo Mas é sobretudo Um momento E provavelmente Não tem esta sofisticação Toda que estamos aqui A falar Isto aqui já tem Alguma sofisticação Não desanimem Nós estamos a fazer Uma coisa Com animação Que cresce e decresce É não trivial Está bem Ok Portanto Não desanimem A avaliação Vai ser Vai incidir Sobre estas coisas primitivas Sobre a função A chamada a função Sobre a operação Sobre a conversão Está bem Ok Só isso Está Mas eu vou Eu vou dizendo No espaço próprio Que é o mudo Ok Ok pessoal Pronto Fiquem bem Fiquem bem Grande abraço Tentem resolver Volto a dizer Tentem resolver Ok É importante E Digam-me As dores Que têm Está bem Que tipo de dores É que estão a ter Já gostei É Está bem Ok Vá pessoal Fiquem bem Vou pôr aqui O signature Mem Tem que ser A despedir-me Isso agora Amém Ok Apareceu uma cena Vá Vou pôr aqui Tchau Fiquem bem Se é de risco A ver Faz parte Lembram-se de eu Vos ter dito Na fase inicial Aprender não é fácil Não se deixem Não se deixem Assustar Por um Parece que isto Me sai com a neutralidade Eu chego aqui E escrevo cenas E funciona E 30 por uma linha E mais umas botas Não se assustem com isso Por favor Eu tenho muitos anos Desta droga Está bem Portanto Não podia ser um desafio Para mim Entendem Não podia Portanto Não se impressionem Pelo facto de eu ter Muita vontade com isto Tenho muitos anos Disto como dizia Portanto Tenham calma Respirem fundo E por isso é que Às vezes Eu sinto que estou a dizer Banalidades E se calhar não estou Portanto Volto a dizer Aprender é difícil Está bem É difícil O que significa Que têm que Ser Preserverantes Está bem Mas isto É Preserverância Insistência A trabalhar Também não se deixem De mover Pela circunstância De aparecer malta A fazer comentários No chat Que claramente É mais experiente Já sabe mais umas coisinhas E portanto Também se sente isto Como natural Também não faz Faz parte Portanto Trajeto É um trajeto Que é pessoal Cada um de nós Lembra-se daquela figura Que eu disse Aquilo O conhecimento Está ali Está aqui o conhecimento E vocês têm que se mover Em direção a ele E eu posso-vos ajudar Nesse percurso Preciso perceber As dificuldades Que vão tendo Está bem pessoal Ok É Kotlin Está bem Grande abraço Grande abraço pessoal Fiquem bem Fiquem bem Está bem Volto a dizer Temos Temos o Temos o Slack Para interagirem comigo Se precisarem Interajam comigo Interajam uns com os outros Ok Tenham é só cuidado Não deem spoilers Porque uma vez que a solução Apareça É tão óbvio Percebem Que é gandador Está bem Pronto Depois fica Pois é É só isto Está bem Evitem dar spoilers Tentem Ajudar Mas sem spoilers Está Grande abraço Vou terminar aqui com O Memo Signature Ok Vou terminar aqui com o Memo Signature Desculpem lá Estou aqui Tenho aqui uma carrada de janelas Estou aqui A pôr A pôr isto Ok Assim Desculpem lá Demora Assim Brau Onde é que isto está Arranjei um novo É nice Este está a chover Aqui Olha Olha isto Deem tudo Está bem Deem tudo Assim Deem tudo Ok Vou cantar Está tudo Está bem Está bem pessoal Ok Deem tudo Deem tudo Está bem Grande abraço Fiquem bem Sempre A próxima aula É na segunda-feira Está bem Está no schedule Abraço Fiquem bem Tenho que terminar Está bem Deem tudo Estimulado